Quem foi que cuidava do ministério de Jesus? Foi João Reis Quem foi que cuidava do ministério de Jesus? Foi João Reis Joana, Susana e outras mulheres Se viam com as suas fazinas Joana, Susana e outras mulheres Se viam com as suas fazinas Venha você também mulher Posso vir sobre o rei Com Jesus e elas Venha você também mulher Ao serviço do rei Com Jesus e elas Quem foi que derramou o vaso de alabastos na cabeça de Jesus? Foi uma mulher Quem foi que enxurrou as pés de Jesus? Molhou e enxurrou com seus cabelos Foi uma mulher Joana, Susana e outras mulheres Serviam com as suas fazinas E serviam com as suas fazinas Joana, Susana e outras mulheres Serviam com as suas fazinas Venha você também mulher Ao serviço do rei Ao serviço do rei Com Jesus e elas Quem foram que enxurrou com as suas fazinas? Quem foram que ficaram os pés da cruz? Desde a crucificação Até a morte Quem foram que de madrugada Foram para o sepulcro Quem foi que enxurrou o vaso de alabastos na cabeça de Jesus? Maria, Mãe de Tiago Maria, Mãe de Tiago Maria, Mãe de Jesus e Joana Foi Maria, Madalena Maria, Mãe de Tiago Maria, Mãe de Jesus e as mulheres Venha você também mulher Ao serviço do rei Com Jesus eu e elas Venha você também mulher Ao serviço do rei Com Jesus eu e elas Venha você também mulher Ao serviço do rei Com Jesus eu e elas Quem é você? Também mulher, pro serviço do rei, com Jesus e elas. Quem foram que anunciou a ressurreição? Fomos as mulheres. Quem foi a privilegiada da primeira vez Jesus ressuscitado? Foi Maria Madalena. Maria Madalena. Você diz nada dá certo pra você. Desesperado grita forte pra Deus te socorrer. Muitos já se esqueceram de mim. Já disseram que seria meu fim. Mas o Senhor do céu me olhou, disse assim, eu te escolhi. Meu filho amado, você foi comprado com sangue e carnesim. Eu te escolhi para vencer, pra conquistar, para fazer. Minha vontade e o meu querer pra tua vida. Minha vontade e o meu poder. Minha vontade e o meu poder. Minha vontade e o meu poder. Muita vontade e o meu poder. Meu filho amado é você, era tãoELLF. Você diz nada dá certo pra você Desesperado grita forte Pra Deus te socorrer Muitos já se esqueceram de mim Já disseram que seria meu fim Mas o Senhor do céu me olhou Disse assim, eu te escolhi É filho amado, você foi comprado Com sangue e carnesim Eu te escolhi para vencer Pra conquistar, para fazer Minha vontade e o meu querer Pra tua vida Filho, eu te amo, não te deixo só Meus olhos estão a teu redor Pra te ajudar, pra te proteger Vinte e quatro horas estarei com você Filho, eu te amo, não te deixo só Mas onde estão ao teu redor Pra te ajudar, pra te proteger Vinte e quatro horas estarei Filho, eu te amo, não te deixe só Filho, eu te amo, não te deixo só Filho, eu te amo, não te deixo só Vem de quatro horas com você. Vem de quatro horas com você. Se não conseguis cantar, pode chorar. Se não conseguis chorar, pode gemer. Se não conseguis chorar, pode gemer. Ora, ora, canta, canta, chorar e gemer. Se não conseguis chorar, pode 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 gemer. Ora, ora, canta, canta, chorar e gemer. Se não conseguis chorar, pode 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 gemer. Se ele, porque ele sabe interpretar, que tem o consolo para tua alma. Ora, ora, canta, canta, chora e se ele. Se ele, porque ele sabe interpretar, que tem o consolo para tua alma. A partir de agora, a Rádio TV Pão da Vida apresenta O programa Fonte dos que Clamam Oração, adoração, louvores e a poderosa palavra de Deus Fonte dos que Clamam Um programa para edificar a sua vida espiritual Apresentação, pastora Jossanete e missionária Adriana Carina Sou Jesus e te faço campeão Se você crer Eita glória Boa tarde, boa tarde, boa tarde povo de Deus, sejam bem-vindos Se sinta abraçada por esse Pai maravilhoso, essa tarde abençoada Fonte dos que Clamam Clamam, 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 clamam por esse Deus maravilhoso Beba dessa fonte inesgotável Tome e beba e receba e se alimente e fortifique com esse poder que é a palavra de Deus Sejam bem-vindos Glória Glória Eita Deus Olha aí, Jesus está chegando Jesus está chegando aí, já está aguardando você Deixar ele entrar e fazer uma orada Eu quero Eu quero Quem não quer essa fonte maravilhosa? Olha aqui, ó Fonte de Alvamento Eu quero a fonte Chega de Cantaru Glória Eu quero Eu quero a fonte Que é Jesus Porque ele é a fonte dos que clamam Que clamam A palavra de Deus diz clama a mim Respondei-te ei E farei coisas grandes que tu nem... É, que nem imagina O que é isso aqui do Arthur? Glória Está querendo apagar aqui Arthur, Arthur, Arthur Jesus passa na minha casa O socorro chegar Chega aqui, socorro, Adri Paz da minha casa, Samaria É necessário passar por aqui Passa pela minha casa Paz da minha casa, Samaria É ao vivo aqui, meus irmãos É ao vivo Senhor, como tu me pedem de viver Sendo tu um judeu Como tu me falas também Quem me dás da água diva Pra nunca mais te receio E se o poço é fundo Não tens como tirar Senhor, quem me der Que esta água nunca mais te rei Que vira que está Eu quero a fonte Chega de Cantaru Chega, chega, chega Pagou aí Eu quero a fonte Chega de Cantaru Eu quero a fonte Que é Jesus Porque ele é a fonte Dos que clamam Que clamam Oi, Deise Aí, ó Missionária de Ana Carinha Está aqui, ó Você está aí, Adriana Carinha? Deise está declarando Eu quero é a fonte Eu também, Deise Maria Paixão, ó Beijo Eu quero a fonte Chega de Cantaru Olha quem está aqui conosco A guerreira Olha aí, Adriana Adriana Joana, que saudade Estou esperando você, viu? Bendeza É sim Saudade Eu quero a fonte Que é Jesus Maria Paixão, beijo Maria Paixão Joana Olha quem já está aqui conosco Ela em Roseli Aleluia Tarde de bênção Tarde de renovo Tarde de amor Glória Você viu aí, Adriana A vigilância A pureza Encha-se desse amor Encha-se desse amor Que esse amor é quem? Esse amor é Jesus Ele sim Pagou um alto preço Pense que do preço, viu? Às vezes a gente fica assim Ah, meu Deus Mas não imagina Não imagina o preço Jamais teria coragem De passar o que o nosso Deus Passou por nós Né, missionária? Verdade, pastora Vocês sejam bem-vindos Aí vai compartilhando Deixando o seu joinha E você Compartilhe nas suas redes sociais E leve esse canal Leve a palavra de Deus Ao alcance Daqueles que precisam E necessitam De conhecer O nosso Deus Todo-Poderoso Vocês estão ouvindo bem? Tal demais Vejam aí que Vai todo dia A gente aqui, né Adriana? Toda semana Mas Para a glória de Deus A gente vai aprendendo Até dar o vivo Porque Deus é vivo Tudo assim, ó Na pureza Na vigilância Cheio, cheio, cheio Do amor de Deus Então vamos Continuar adorando E você vai compartilhando Olha, Adriana Vai dando um alô Para quem já chegou Dorcelina Maria José Germano Olha a nossa Levita Oficial Da família Pão da Vida Essa abençoada Gracelina Lopes Que dá esse louvor Então vai lá Compartilhe também Você quer levar Gracelina para a sua casa Beber desses louvores Dessa fonte Que esse louvor Da fonte Que clamam É da nossa Compositora e Levita Compositora E adoradora do Senhor É muita graça de Deus É sim Porque o Senhor A uns dá o dom de compor Mas não de cantar Ana Paula Santos O Senhor já Já deu uma poção Dobrada Adriana Eu quero aqui Mandar um beijo Bem especial Para todos vocês E um abraço Assim bem apertado Vamos dar Adriana Se sinta assim Abraçada Por essa família Através do Espírito Santo De Deus E um abraço Assim bem especial Para Milena Milena Aquela que deu Trouxe Pastor Chique Chaga A criatividade Aquele amor Que só Deus E hoje Deus Desceu ao nosso coração E da Vigilhança Da pureza Da vir Se revestir Desse amor de Deus Revestimento Do Espírito Santo Porque quando a gente É revestido O amor desce A gente supera A gente A gente A gente A gente A gente cura E é um instrumento Para compartilhar A grandeza Poderosa Que é o nosso Deus Essa luz Essa alegria Mesmo na dor Mesmo na dor Seja qual for a causa Que nós passamos Nós estamos dizendo Que Ele é bom E glorificando o nome Dele Porque em tudo Dá graça E a palavra de Deus Diz nessa tarde Para mim Para você Que tudo coopera Para todos Aqueles que amam Jesus Então beba Dessa fonte Maravilhosa Compartilhando Esse Deus Todo poderoso Que é cheio 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 Do amor Da misericórdia É que só Ele Para nos dar graça E suportar Cada um de nós De pensamentos Diferentes De atitudes Que quando diz pensamento A atitude é diferente O viver é diferente A fé é diferente Mas uma certeza Nós temos Que o Pai É o único Só Ele Só Ele É santo 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 E só Ele Nós podemos dizer Que temos um Pai Fiel Um Pai soberano Amigo Que é a solução De todas as coisas Que você possa entregar E saber Que Ele faz É na doença É no lar É na família É na sentimental Seja qual for Na depressão Na tristeza Seja qual for É Ele Glória 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 É a Ele Aleluia Missionária Adriana Amém A pastora Fabiana Maria Beijo no coração Pode falar Missionária Achei lindo A irmã Joana Colocando aí Estava esperando Você chegar Aqui em casa Pastora Que coisa linda Que presente de Deus É através desse canal Que nós possamos chegar E ao alcance A distância Que tivemos o privilégio E o prazer Adriana De conhecer você Né Joana Pessoa maravilhosa Pessoa maravilhosa Onde nós conhecemos Na terra santa Verdade Meu Deus Santa Já pensou Você está na terra Que Jesus nasceu Na terra onde emana Leite e mel Na terra onde você Pode passear Lá sabe Você se sente nos braços Do seu Criador E hoje nós vamos trazer Essa porção Da vigilância Da pureza Para nós Temos que sermos puros Nós temos que vigiar E fugir de muita coisa E relevar E revestir Do amor de Deus Quando a gente Se reveste do amor de Deus A gente ama A gente ama A gente compartilha A gente suporta Porque o amor de Deus É real Nos constrange E a palavra de Deus Diz que quando a gente Está cansadinho É só clamar E Ele responde Ele responde Ele está esperando O seu clamor Nessa tarde Ele está esperando Que você deixe Olha Fazer morada Ao seu coração Descer Que o Espírito Santo Nessa tarde Poderosamente Desça aos corações Daqueles que estão Aflitos E reconheça Que só Ele É a solução Só Ele é Pai A palavra de Deus Diz também Que deixará Pai e Mãe Todo mundo Lhe abandona Mas o nosso Criador Jamais Ele sempre está ali Ele vai Ao fundo do poço E dá a mão E diz Vem filha minha Vem filho meu Deixa eu cuidar Deixa eu sarar Deixa eu lhe revestir De todo poder e graça Que só eu tenho esse poder Aleluia Amém Glória a Deus Verdade Seu esposo E amada Tão somente milena Assim é uma pessoa Encantadora Amável Que Deus faz assim Ele toca os corações Como toca nos corações De vocês Pra usar Eu e você Pra alcançar Pessoas que precisam Saber E você te sabe Sabe que tem um Deus Mas sentir Esse privilégio De saber que tem um Pai Que toca Tem um Pai Que responde Tem um Pai Que cura Tem um Pai Que dá o bálsamo Tem um Pai Que jamais Ele vai julgar A sua causa Ou como você é Ou como você está Ele quer Do jeito que somos Porque só o Espírito Santo De Deus É que nos transforma Amém Vamos adorar Adriana Vamos sim Com esse louvor Nós vamos Vai compartilhando Amados Do Senhor Levando a palavra De Deus Ao alcance E com isso Você vai levando E vai tocando Pessoas Pessoas que você Nem imagina Que nesse momento Estão às vezes No fundo do poço Querendo desistir Da vida Querendo desistir Da família Querendo desistir De tudo Quando você quer Desistir de tudo Você quer desistir De estar no mundo Mas nada Nada Nos separa Do amor de Deus Nada Nada Vale a pena Tirar nossa própria vida Ou se isolar Do mundo Porque até a volta De Jesus Ele cuida Nós vamos ter Uma terra Onde não tem choro Onde não tem dor Onde nós não vamos Sentir nada Mas sim Tão somente Glorificar E dizer que Deus é bom Deus é soberano No santo Santo dos santos Que é a nossa vida Eterna Amém 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 Vamos orar Missionária Vamos Vamos orar Vamos sim E vamos compartilhar Com a nossa palavra Sobre o amor Vigia Estúquima Paz Linda Você A palavra de Deus Diz hoje A vigilância A pureza E a pureza É nos purificar Purificar como? Buscando a presença De Deus É levar os olhos Ao monte E saber que Lá do alto Aos quatro cantos Do mundo No céu Na terra Na água Embaixo da terra Aos quatro cantos Ele se faz presente Ele sabe Como você está Ele sabe O que você Necessita Nessa tarde Ele sabe Como você Acordou Ainda digo mais Enquanto nós Dormimos Ele está cuidando O nosso Deus Ele não dorme O nosso Deus Ele é soberano Então nessa tarde Nós vamos Entregar Dizendo ao Senhor Em concordância Com a missionária Que o nosso socorro Vem do alto E que nesse momento Paisinho querido Nós vamos orar Com a tua filha Dizendo Que o Espírito Santo De Deus Desça aos corações Toque poderosamente Pai Na vida dos teus filhos Vá visitando E que essa tarde Seja uma tarde De refrigério Uma tarde De resposta Uma tarde De renovo Uma tarde Tão somente Edificante Ter a certeza Que tem um Deus Que tem um Criador Que tem um dono Que cuida E permanece Tão somente Querendo Que cada um de nós Ficarmos bem Que cada um de nós Temos revestimento Do poder E da graça E sermos grato Por cada coisa Que aqueles Têm feito Sobre as nossas Vamos orar Com a missionária Em concordância Com ela Em nome de Jesus Amém Oremos nessa tarde Senhor nosso Deus E nosso Pai Sim meu Pai Nós nessa tarde Senhor Louvamos Senhor E engrandecemos O teu nome Jesus Por essa Tão grandiosa Oportunidade Que o Senhor Nos concede De estarmos aqui O privilégio Pai De falar de ti Meu Pai Com os teus filhos Sim meu Pai Das tuas maravilhas Senhor É Pai tu és grande E desse tão grande amor Com que o Senhor Tu és soberano Obrigada Jesus querido Por nos resgatar Meu Pai querido Do pecado Meu Pai Da vida que vivíamos Em trevas Distante de ti Senhor Nós somos gratos Nessa tarde Por esse amor tal Tão grandioso Senhor Que não se pode medir Senhor Aleluia E que nem sequer Há palavras Para expressar Senhor O tamanho Desse amor Que tantas das vezes Nos constrange Pai Obrigada Senhor Porque é por este amor Que essa tarde Nós estamos aqui E desde já Espírito Santo De Deus Nós queremos Te pedir Senhor Tu sabes Meu Pai Como se encontra Cada vida Nessa tarde Tu sabes Qual a necessidade De cada um Nessa tarde Mas que nessa tarde Senhor O teu povo Venha entender A mensagem de amor Meu Pai Essa tarde Que será ministrada Que eles possam Compreender Quão amado Eles são Senhor Quão cuidado Senhor Tão grande É o teu cuidado Meu Pai Que tu tens Para com cada um A prova É que estamos aqui Senhor Jesus Vivos de pé Senhor Para louvar O teu nome Nessa tarde Ah Jesus Querido Que nessa tarde Senhor O teu Espírito Santo De Deus Que sonde Conhece O íntimo E o profundo De cada um Senhor Venha estar tirando Meu Pai Tudo aquilo Que não te agrada Senhor Tira a ansiedade Senhor Tira a tristeza Meu Deus Tira a angústia Senhor Jesus As preocupações Senhor Jesus O cansaço Do Espírito Do corpo Da alma Ah Jesus Querido Tira toda a fraqueza Meu Pai Seja ela de sorte Natural Física Ou espiritual Ah Jesus Querido Visita Cada um Nessa tarde Que ele sinta-se Senhor Jesus Abraçados Envolvidos Senhor Jesus Nos seus braços De amor Meu Pai Que eles sintam Nessa tarde O teu cuidado Que eles sintam-se Amparados Meu Pai Que nessa tarde Eles tenham Senhor Jesus As suas esperanças Renovadas Fortalecidas Em ti Ah Senhor Jesus Chega Meu Deus Com o socorro Chega Senhor Jesus Com a providência Meu Pai Chega Senhor Jesus Das famílias Trazendo Restauração Trazendo cura Libertação Ah Jesus Sabemos Sabemos Que são muitos Os problemas Enfrentados As lutas Senhor Vividas Ah Meu Deus Mas nós temos A certeza Meu Pai Que é de ti Senhor Que vem o socorro Que é de ti Senhor Que vem a resposta E nas tuas Poderosas mãos Está a solução Meu Pai Que cada um Precisa Deus Tu és o Deus De resposta Meu Pai Ah Jesus Que através Da tua palavra Nesta tarde Dos louvores Que ainda serão Entoados Meu Pai Que o Senhor Vem estar trazendo Resposta Aos corações Senhor Que pararam Nesta tarde Para ouvir A tua voz Ah Jesus Obrigado Senhor Obrigada Porque o Senhor Quem nos escolheu Para estarmos aqui E eu quero te pedir Nesta tarde Senhor Juntamente com os teus Filhos Que o Senhor Jesus Continue mantendo Meu Pai Este ministério Que pois tu és O mantenedor Desta obra Meu Pai E que o Senhor Continue Jesus Fortalecendo Os teus filhos Que o Senhor Separou Para estar conduzindo Esta grande obra Que o Senhor Assim Os tem confiado Em vossas mãos E abençoa Cada filho e filha Que tenha abençoado Mesmo de longe Meu Pai Com as suas ofertas Com seus dízimos E com as suas orações Pelos teus filhos E por este ministério E obrigado Jesus Por este privilégio De fazer parte Meu Pai Deste grande rebanho Continua abençoando Em nome de Jesus Cada filho Cada filha Cada instrumento teu Que tu tens levantado Na terra Para fazer a diferença Está proclamando Em nome de Jesus Em nome de Jesus É assim Jesus Nessa tarde Em concordância Com a tua filha Que eu te oro Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Eita Deus Olha a Bichina aí A rainha dos pães Viu Adriana É Veja a hora dela chegar aqui E fazer esses pães Tu veja a hora É Vem aqui ó De comer essas delícias Ô Glória Nildinha Calixto Nildinha Nildinha Pai de Senhor Nildinha Calixto É Nildinha Irmã de Sidomar Acho que sim Nildinha se for Diga aí Minha linda Diga sou eu É Nildinha Nildinha mesmo Francisca Saiba Minha lindeza Tempo que eu falo com a bichinha Maria Paixão Minha lindeza Ana Paula Ana Paula Falando com ela há pouco tempo Aninha linda Beijo pra todos vocês Cheire no coração Cheire no coração No coração Zipibata aí Dentro do seu coração Em nome de Jesus Já cai o coração Batendo dentro do outro Três coração Maria Paixão Deus abençoe Linda Vera Porto Nildinha Calixto Eu quero saber Essa é Nildinha de Goiás Ela vai já responder Aleluia Hércules Deus abençoe Deus tem vitória Pra tua vida E tua família Deus tem vitória Pra você Eu creio Deus tem vitória Glória Glória a Deus Eita Deus lindo Fabiana Maria Sou eu Milena Olha a pastora Milena tá aqui na live No Youtube Milena lindinha Saudade Ana De você Oh meu Deus Que saudade É É Eva Cicândida Lá de Poranga Tato Goiás Cheiro Linda Deus abençoe Terra do nosso Pastor Chico Chaga Na terra do nosso Pastor Chico Chaga É mó soropera aí Onde ele viveu Com a parte Exatamente Grandes experiências Com Deus Com certeza Irmã Jana Ana Aene Rosário Chaveirinho Ô Glória Saudade Chaveirinho Apareceu Ai Adriana Chaveirinho Chaveirinho Ana Paula Eita Deus bom Todos aí da plataforma Se sintam abraçados E nós temos Ó que agradecer a Deus Por você disponibilizar De estar conosco Mas ao mesmo tempo Vocês estão sendo privilegiados De receber porções maravilhosas Que é a palavra de Deus Essa fonte Que é inesgotável Ela não para Essa fonte Ela não para não Só para se você não quiser beber Né Mas necessitamos Aleluia Assim como nosso corpo Precisa da água Nosso espírito Precisa de Deus Ó pastora O irmão Francisco Valdir Pastora Jossaneta Estamos chegando Aí em novembro Amém É aquele irmão Lá perto de vocês Lá em Tibau É ele Francisco Valdir É Quer ver né Ele que a gente Foi deixar ele Lá na casa dele Perto de você E é É sim Você já tem vindo irmão Valdir É ele mora em São Paulo Né Teve a pergunta É Responda aí Valdir Cheiro das suas princesas Irina E o Decifra Chiquinha Chiquinha não está aqui não Deve estar Chiquinha Jane E todos que nos acompanham Todas as moderadoras Que nos acompanham Que dá Essa oportunidade De estar aí compartilhando Com vocês Interagindo Da palavra de Deus Genilda Nunes Nova Iguaçu Fabiana Fabiana Maria Pastora Deus tem lhe confiado Um grande rebanho Minha pastora Jossaneta Meu Deus Muita ovelha Pastora Jossaneta Também falar com a senhora Pelo vídeo Marta Carvalho Marta Carvalho É minha filha É tanta gente aqui Que da hora que a pastora A pastora está fazendo Que nem o pastora Está ficando velha Eu estou ficando velha Mas me situa uma menina Viu Pastor não é Diana É sim Me entrega não Jesus disse que eu sou A menininha dele Pensa na mulher forte irmão Bota aí o do poço Marta Carvalho Falou comigo no vídeo Amém minha filha Também o prazer foi meu Francisca Olha aqui a chiquinha De Londres Onde é que está Porque a outra chiquinha Do Brasil está aqui Pensa A chiquinha Marta Carvalho Chaveirinho Irmã Irina Olha aqui Todos Todos Eu não gosto Deu nome Que a gente esquece E só diz o nome De fulano Não É todas Que estão conosco Chiquinha Pensa Chiquinha Pastor eu amo Esses testemunhos Aqui Pastor Olha Irmão Francisco Valdir Falou Está comentando aqui Que depois que passou A dizimar Na pão da vida É só bênção As promessas do Senhor Na vida daqueles Que são dizimistas E ofertando A obra dele Tem bênção sim Tem bênção sobre bênção Na vida de cada um De todos Teve um irmão Que compartilhou No Poço Você viu Que depois que Começou a ofertar Tudo mudou Eu sou prova viva Disso Viu Irmão Valdir Eu sou prova Sou testemunha Sou testemunha E pense como o pastor Teve dificuldade Viu Mas Os irmãos conhecem A história do pastor É porque Adriana Hoje o mundo Está tão assim Com decepções Que a gente tem Mas Por que que você Não é abençoado Não é que a gente Esteja falando Que tem que ter Mas se nós temos Deus nos dá Né Então a gente Tem que compartilhar Compartilhar Aquele que não é nosso Para manter a obra Para fazer Então quando você Compartilha Compartilha com amor Não é você compartilhar Dizer eu dei Tem muita gente Que se preocupa E tem que se preocupar Mas você tem que fazer A sua parte Eu dei a minha bênção Para o meu senhor Que ele me deu E deixar ver O que é que Deus vai tocar Quem está sendo Confiado As bênçãos Que Deus está Confiando Então Esse é o ministério Da pão da vida Que essa obra Vem do coração De Deus Essa obra Se não fosse As bênçãos Do senhor Nós estaríamos Como? Deus é tão grande Que tão poderoso E ele continua Sendo o de hoje De sempre Que ele faz As pessoas Sentir Tercada Para ver que Deus verdadeiramente Cumpre a palavra Quando você Abençoa E faz um propósito Deus vai honrar Vai honrar Porque você está Dando a parte Que é de direito Ao senhor Então tudo muda Né Adriana Tudo muda Tudo muda Você deixa de olhar Para as bênçãos Dos outros Por que que está Sendo abençoado Aí você não sabe Eu acho lindo Quando o pastor E o pastor Gabriel Fala que Como é que você Que é abençoado Se você não abençoa Não é verdade? Então tudo Quem foi Que foi ontem Que compartilhou No culto Que ganhava tudo Não bebia Não fumava Não fazia nada Na época que estava no mundo E foi para Jesus E começou do mesmo jeito Foi uma pessoa Que compartilhou Que vocês viram Testemunho Que o dinheiro Escorregava na mão Por que? Porque você não dava Parte Foi o irmão de Ivan Nilda Que testemunhou no domingo Pronto Pois é E depois que passou A oferta A casa do senhor Muda Muda porque é bíblico Tá na palavra Tá na palavra Que você tem que dar As suas premícias Tem que dar Aleluia Pastora Cida Nossa pastora O próximo mês Está chegando Está bem perto Nós vamos aqui Quer compartilhar Adriana Aí Você vai trazer A poção Dessa tarde Aqui Vamos Olha você que está Aí do outro lado Vá compartilhando Vá deixando O seu joinha Levando Essa poderosa palavra Essa água Essa água inesgotável Para aqueles que precisam Saber o que é A diferença da vida dele Para a sua Porque tem gente Que questiona Vamos para o popular Né Adriana Que a gente já ouviu Muito isso Por que que a vida dela Por que que eu tenho Tanto E comigo não acontece nada Tá faltando o que? Tá faltando o brilho Quem é o brilho? É Jesus Você pode ter a riqueza Todinha do mundo Você pode ganhar Todos os tesouros Ser o dono do ouro Da prata Ter o poder Mas se esse poder Não vem de Jesus Não tem Jesus Não entrega a Jesus Tudo tá errado Você tem tudo E não tem nada Por que? Porque falta algo Falta esse amor Que preenche Essa misericórdia Soberana 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 Que eu não canso De dizer Da grandeza Desse pai maravilhoso Que é o nosso Deus Porque ele não vê O que você é Nem o que você tem Mas ele quer Do jeito que somos Aí aos poucos Você vai vendo Que aquilo que você fazia Não vale a pena Aquilo que você tem Você não vai levar Não vai edificar Mas ele nos dá Pra você abençoar Você é abençoado Você é abençoado E tem que abençoar Como a palavra de hoje Diz que é a vigilância A vigilância É a pureza A pureza É buscar A essência É amar o seu irmão É dar de comida A quem tem fome Às vezes a gente Às vezes a gente Não observa Que Deus pode estar Batendo Na sua porta Deus está batendo Na sua porta Às vezes todo dia Ou na sua casa Ou no seu trabalho Como ele chega Na sua casa Através de uma pessoa Que está angustiada Uma pessoa Que está necessitada Às vezes De um simples gesto Eu tenho tudo E não sei o que falta E você ser Esse canal E dizer Você tem tudo Agora falta Completar O que ele lhe deu Falta você Convidar Aquele que abriu A porta Aquele que abençoou Aquele que supriu Aquele que lhe dá saúde Aquele que deu Tua casa Que deu Tua família Fazer parte E dizer Que ele É o dono De todas Essas coisas Essa é a diferença É esse amor É essa essência Que substitui Substitui Qualquer coisa Que nós tivermos Porque Deus substitui Você pode Ou está aí É o que eu acho Às vezes triste Peço Ou levar Para um lado Bem comum Que é o que mais acontece Às vezes A mulher está sofrendo Ou a moça Ou o namorado E bota em primeiro lugar O homem da sua vida Isso também Passa Deixa descendo Aqui ao meu coração A idolatria Se você idolatrar Seu esposo Idolatrar seu filho Idolatrar Um objeto Isso Também Nos angustia Porque nós estamos Deixando De adorar De buscar De se entregar Ao nosso Deus Para se entregar Ao homem Ao homem Que é falho Ao homem Que decepciona Quando eu digo Homem é geral Homem e mulher Que é amigo Ou amigo Seja qual for Às vezes decepciona Não cumpre O que diz Para você Às vezes Não chega No momento Que disse Não cumpre A palavra Eu vou Mas nós servimos A um Deus E temos um Pai Que pode E chega E faz E é fiel Que é o nosso Deus Todo poderoso Amém igreja Amém Quero agradecer Aqui a Francisco Da Valdir Que Deus continue Abençoando a você Multiplicando Mais e mais E você sabe O quanto Deus É grato Por cada um De vocês E é Deus Quem toca A ofertar Na casa do Senhor Que é essa obra Que vem do coração dele Essa obra É onde tem levado Levado Pessoas A se Se ter mais fé Como é que eu posso dizer assim A se alegrar E ter a certeza Que tem pessoas Que estão Ajudando A eles Voltarem Ao mundo Que nós vivemos Ao mundo De amor Ao mundo De generosidade Ao mundo Onde você sabe Que existem pessoas Que tem O amor de Deus E essa obra Vem do coração Deus Que aí A casa do Pai Não só a casa do Pai Mas toda a obra Nosso Deus Tem tocado E tem levantado E a gente tem Feito isso Porque não somos nós Mas somos Deus E em breve Nós pedimos ao Senhor Que venha tocando Que Ele Ele é quem toca Para que venha chegar E o Desi Que está A frente Desse grupo Que estão visitando Que já estiveram lá Em Fátima Já estiveram lá Em Floripa Estão fazendo a obra Formando-nos O grupo Levando a palavra Do Senhor Já preparando A casa do Senhor Em Londres Pois é E esse Deus é fiel Continue assim Levando A palavra do Senhor Que Deus se agrada A irmã Clau Que esteve conosco Na caravana De Israel Ela dizendo assim Puxa O pastor Tem que enviar Alguém Para começar Um ministério Você já está aí Irmã Clau Começa a fazer A obra aí Amada Olha aí Aí na Inglaterra Já deu Já tem Chiquinha Para levar Essa semente Aí em Portugal Já tem A irmã Ilma Na França Já tem A irmã Irina E é assim Vocês são Instrumento de Deus Vocês É exatamente vocês Deus manda Manda Para ajudar Claro que nós temos Que ajudar uns aos outros Dar um suporte Mas vocês Aí na cidade De vocês No bairro De vocês Na rua De vocês Aonde vocês estão Vocês já são As pessoas Separadas Por Deus Para estar fazendo Descidindo Jesus Sérgio Freitas Olha aí A pastora A pastora Cid A gente falou em São Paulo Da nossa pastora de São Paulo E o Sérgio Freitas Está dizendo Pastora Amanda Um abraço Para nós aqui em Guarulhos Aí todos de São Paulo Aí tem A nossa irmã Sonia Aí O nosso irmão Sérgio Não é isso? Isso Seja Eu se sinto abraçado Que Deus abençoe Grandemente Que Deus possa Revestir Cada um de vocês Cada dia mais Dessa fé Dessa força Que só Ele nos dá Porque a nossa força Vem do Senhor E que o Espírito Santo De Deus Vem nos dar Essa arma poderosa Que é a nossa fé Para cada dia mais A gente compartilhar Se sintam abraçado São Paulo É Toda Toda Todo mundo Né Aqui do Brasil E os de fora Se sintam tocado Por esse Deus Todo poderoso Nós temos em São Paulo Nós temos lá perto de São Paulo Que é Sonia Inácio É Agora não lembro É É Pastor tem tudo assim Pirassununga Pirassununga É Tem o grupo de Londres Tem a nossa pastora É ali que está aqui perto Mas ao mesmo tempo é longe Pense né Adriana Ali é uma guerreira Que aqui perto Tem a Sul Tem Vai Adriana Tem a Sul Tem Tem É Russas Tem A nossa irmã Pastora Carla Carla na Espanha Sim minha bichinha Ela aqui ó É tanta festa Para Jesus Essa semana agora Sexta, sábado e domingo Foi o aniversário da igreja De Londres Da Espanha Que a nossa irmã Nubinha Nubinha Viu Estava lá E a outra É A irmã de Nubinha Também daqui Que é Agora o nome dela é bem Agora não digo Jesus Pastora Carla Nubinha E a irmã de Nubinha Daqui também Estiveram lá Quero aqui Que agradecer a Deus Né Pela essa festa maravilhosa Que vocês fizerem Eu quero que a pastora Nubinha mandou uns vídeos Mas eu quero que a pastora Mande pra gente aqui O pastor mostrar O pastor falou Eu estou aqui falando Pra gente mostrar Aqui a festa linda Que Deus preparou aí Na Espanha Foi bênção de Deus E a nossa irmã também Nossa amada Futura pastora Da Suíça Nossa irmã Ana Paula Esteve lá também Conheceu a nossa pastora Carla Assim ó Ao vivo Os missionários Já foram enviados Vocês já estão É sim Pastora Lília De Blumenau E Brasília Pastora Gi Pastor Marcos E o outro lado Depois de Blumenau É Canguçu Canguçu Que é o nosso Pastor Cidinha É Eu penso A pastora Não decora o nome não Viu Decora mais Mas é que Tem que notar Governador Pastora Cássia Irmão Pastor Misericórdia Pastora Nós estamos ficando velha Viu É porque nós estamos pensando Do amor Amor de Deus Vai longe Pastor Cristiano Em casa Todos Todos os pastores Da Pão da Vida Todos Os membros Toda a família Pão da Vida E tem muitas pessoas Que são Pão da Vida A distância daqui Tem pessoas Que eu sei Eu digo Não A pastora vai Se eu ver Agora o nome eu troco Pastor Glabes Pastor Glabes Muito bem Pastor Henrique Em breve está aqui Na festa Está aqui Com a nossa Pastora Cida Fazer aquela Bananada Para o meu Pastor Henrique Ai meu Deus Olha aí Henrique Jesus do céu Agora Eita Venha Viu Adriano Ele vai comer Cuscuz Ele está com saudade De cuscuz Paixão Agradeço A parte A irmã Maria Antônia Almada Almada Eu acho que é Almeida Maria Antônia Restante do meu dízimo Com gratidão a Deus Peço oração Pelo meu filho Valdir Júnior Libertação De bebidas E alcoólicas Que Deus chegue Com providência Que Deus possa Realizar E nós pedimos Aqui em nome De Jesus Que Deus chegue Com providência E liberta Desse vício Em nome De Jesus Deus abençoe Misericórdia Paixão Abença Paixão Henrique Olha o senhor Aí firme e forte Parece um Gideão Aí Um Caleb Aí com a espada Na mão Paixão Henrique Francisca Deus abençoe Ô Glória Francisco Valdir Deus abençoe Mãe Luísa Deus abençoe Meu bem Sim Mas me responda Era Nilda De Goiás Lígia Olha aí A missionária Também aí na França Olha aí Menina É a pão da vida Já tá espalhada Aí nos quatro cantos Marla Olha a Ana Paula Aqui Foi uma alegria Imensa Ter conhecido Pensa da pastora É só vitória Eita glória Tem lá o irmão Léo Ivone Glória Mãe da pastora Carla Pensa de lugar assim Maravilhoso Eita Deus lindo Que Deus Vem abençoar cada um Isso é bom Vamos aqui Adorar o senhor Que daqui a pouco Nós vamos compartilhar Com a poção E vá compartilhando Dando seu joinha Porque o nosso Deus Tem que ir ao alcance Daqueles que ainda não conhecem E não sabem o poder Que Deus nos dá Através da presença Através do poder dele Que só ele nos dá A nossa força Vem do Senhor Então nessa tarde Clame A vigilância A pureza E revista Desse amor poderoso Dessa arma Dessa luz Que só o senhor nos dá É Jesus Cristo Pastor Alisson está dizendo Pastor Alisson que saudade Da melancia Pois é Eu que diga Viu lá em casa Tem uma aqui Tem uma desse tamanho Eu comprei uma ontem Partei duas Sabe Adriana Eu vou dizer aqui Que todo mundo sabe Que eu sou doida por melancia Aí o pastor disse Cadê a outra melancia Eu disse Ah, mas aquela é só pra mim Não é Adriana A pastora como assim Não aceitava Eu corto e vou comendo melancia Eu passo o dia todo Comendo melancia É verdade As coisas de Deus É muito lindas Então vamos adorar E daqui a pouquinho Nós vamos trazer a poção Uma poção maravilhosa Da palavra de Deus Dessa fonte Fica aí Inesgotável Continue conosco Compartilhando E sejam um canal de bênção E vá ao alcance Daqueles que nesse momento Necessitam de ter A presença de Deus E saber Que tem um pai fiel E maravilhoso E a irmã Morena também Morena está aqui Morena está aí Presenteando aqui Um levita Que vem agora aqui Para compartilhar conosco Colaborar na festa Dos sete anos E continue Orando por esses sete anos O ano da perfeição É os sete anos O número da perfeição Ó pastora A irmã Chiquinha Colocou aqui O time Dela lá Cadê? Aqui ó Morena Tem uma igreja lá na Inglaterra E é só vitória E tem mais Olha aí O Deus operando Ela indo com o esposo Glória a Deus Chiquinha Chiquinha com o esposo Né Chiquinha? Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Você está aí abraçado Por esse pai grandioso Que só ele opera Só ele tem o poder E você vai fazendo E Deus vai dando a sua vitória E breve, breve Nós vamos dizer assim Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Em nome de Jesus Linda Pereira Um cheiro Amor do seu coração Deus abençoe Aleluia Vamos adorar esse Deus Vamos adorar ele Adore, adore Que enquanto Nós adoramos O nosso Deus Está operando Glória Jesus Cristo Está nos revestindo Toda graça Amém Sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu vivia em um mundo de fortaleza Sempre será que a fona para mim Veja só o que aconteceu Hoje só que eu te dou a tudo, eu tô assim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Na igreja encontrei o que precisava Oh glória, você encontrou eu e você o que eu vou sonar Oh glória Glorifico porque Ele me amou Glorifico porque Ele amou, viu? Eu sou feliz, sou alegre Se não fosse Ele, nem eu estaria aqui Eita, tem que ser feliz Eita, tem que ser feliz Eita, tem que ser feliz Glória Deus da glória Deus da história Eita, é assim mesmo Deus deu o livro a mente Deus tem promessa, né? Eita, tem que ser feliz, sou muito alegre Eita, tem que ser feliz, sou muito alegre Eita, tem que ser feliz, sou muito alegre Eu acho que é porque a Adriana já sabia que ele ia passar falta Queria deixar de amar Queria deixar, não A Adriana queria Queria adiar, pastora, a professora Uma tentativa, pastora A Henrique, eu não vou contar A Henrique, ela vai contar e você vai confirmar Não, pastora A Adriana, não precisa, a Adriana, você vai contar Vocês querem que a Adriana conte? Diga aí, eu vou fazer igual o pastor Vocês querem que a Adriana conte? Diga aí, sim, sim, sim Coloca aí o livramento que Deus deu A pastora Henrique E a Alex também Eita, Glória Ai, Deus Adriana, vamos lá Pastora Cida, pastora Henrique A Adriana é amor, Adriana A vigilância Eu acho que a pastora Cida vigiou Aí você quis purificar E depois deu amor Olha aí Nós estamos falando de amor Nós vamos falar de uma tentativa Mas essa tentativa, mas foi amor Sim, olha a Gisela Prima aí Sim, sim Vocês querem saber Conta, conta Cida Ou não conta Cida A Cida foi cúmplice, foi? Cida foi Cida que colocou? Cida foi cúmplice Um dos ingredientes Então, a culpa não foi só minha Mas ela não sabia A casa não era dela Lenilda, você também está no meio Viu, Lenilda? Você também quase mata Nossa pastora Henrique Coitada, pastora Conta enquanto estou aqui Gente, olha Cadê? Olha aí Sérgio está dizendo Que agradar a pastora é mesmo A pastora é doida Por melancia, viu? Verdade, viu, Sérgio? É verdade Pastora, os irmãos Querem saber, pastora Conta, conta, conta Ó, sim, vamos, Adriana Conte Conta e Cida testifica aí, viu? Para vocês terem cuidado De separar Olha aqui A vigília, Adriana Isso aqui também faz parte Da mulher Como arrumar a sua casa E onde guardar as coisas, viu? Ai, Jesus Você tem que ver Porque às vezes a gente está em casa Eu tenho esse cuidado, viu? É por isso que eu não deixo o pastor Fazer as coisas Porque o pastor Aí pode colocar lá, então Você tem que saber separar Olha a irmã Mariota só Aí que já está curiosa Aquela risada ali Tô com vontade Vamos ligar só para dar A risada Eu vou ligar para você, Maria Pode? Pastor, o senhor é um sobrevivente É um sobrevivente Ah, minha Deus Deixa enrolar Enquanto não Já para a palavra Pastor Henrique Pastora Cida, né? Foram passar um final de semana Conosco E naquela alegria, né, gente? Mas a culpa foi de Adriana Que nos separou o pote Pastor Eu acho que ela botou de propósito, Cida Gente, naquela Empolgação Alegria, né? Você recebeu um casal de pastores Assim na sua casa Aí naquela alegria Na preparação do café da manhã Pastor Henrique Assim como a pastora Jossanetti Ama melancia O pastor Henrique Ama banana e bananada, né? Aí, claro Eu para agradar meu pastor, né? Uma penca de banana Vamos preparar A bananada do pastor Henrique De manhã Cida, cadê você? Aí, pastor Pois é, pastor Henrique Lenilda também, viu? Tentou contra a sua vida Preparando lá a bananada, né? Aparecida lá Na preparação da bananada Em vez Primeiro Em vez de botar açúcar Apareceu Despejou sal Rodrigo E agora nós vamos estragar Esse monte de leite com banana Não, mulher Bota açúcar Aí é o contrário Doce com sal Misericórdia Ela bateu lá a bananada, né, irmãos? Pastor Henrique Com copão assim, olha Alex também E eles tomando a banana Mas vocês não contaram nada Olha aí, olha aí Não, pastor, escute E eles Rapaz, essa bananada Tá com gosto assim Cida, rindo E eu também É, porque é assim mesmo É uma banana diferente É uma banana ungida E eles É, rapaz Tá cremosa, né? Tomaram um copão Aí estavam no segundo copo Como eu gosto de tomar Coisa café de manhã, né? Eu peguei um pouquinho do leite E botei no microondas Pra esquentar Pra tomar o cafezinho com leite, irmão O leite não tava estragado Não, não estava estragado Ficou coalhado Porque ela O leite tava coalhado, irmão Ela não sabe que orgulho É coalhado É leite Gente, o leite tava estragado Coalhado Eu pronto Matei o pastor Gente do céu Misericórdia Tá vendo, Henrique? Ela fez de propósito A gente ficou só esperando O de Ramos Só espera aí agora a reação A gente tá assistindo o povo Tem que cuidar daqui agora Com o povo Gente, quando a Adriana For fazer bananada Vocês vestirem, viu? Gente, o bichinho Tão feliz lá com a bananada dele Rapaz, vocês queriam me matar Pra chorar Além do sal O leite tava estragado Mas quem tem promessa de Deus Não pode morrer Olha o pastor aí Fazendo aí a obra Todo vapor aí São Paulo Os irmãos acharam O bom Porque não foi vocês, né? Que tomaram bananada Azeda e com sal Né, pastora Cida? Vou ver você mesmo, viu? Gente, pastor Eu prometo Que quando o senhor Vim agora, viu? Vou preparar o leite especial Henrique, você não queira Mais bananada E se ela for fazer Mais Cida Você fica por perto Você beijou Lenilda, cuidado, viu? Olha aí, Lenilda Lenilda, ela botou o pote de sal Olha aí, pastor Nunca mais vou lá Que é isso, pastor? Foi verdade, Maria Otusson Foi verdade Mas é o seguinte É porque ela lá Não separou Ela não botou lá Tapaué do açúcar Nem do café, né? Ana Paula Meu xerri Tomou dois copão De bananada Bem felizão Tá aí, ó Ele ficou mais lindo ainda Tomaram coalhada Com bananada Eu disse a ela Minha filha Leite coalhada É coalhada natural Purinha, purinha Pois é, Cida Você quase ficou viúva Coloca o sal bem longe É mesmo Revestir É mais o nosso Deus Hoje está descendo Nos nossos corações Vamos falar de amor Vamos falar do amor Do amor verdadeiro Do amor puro Que só Deus Só Ele Nos ama Nos ama verdadeiramente A gente ama Nós amamos Eu amo Eu amo o meu pastor O pastor Mas o maior amor Que nós temos É o nosso Deus Eu amo o meu pastor Mas eu amo primeiramente A Deus Essa vigilância Que nós temos que ter É nós nos prepararmos Dessa vigilância Que onde está chegando Que muitos dizem Que ama Mas o amor Está lá Né? Então esse amor Tem que ser Puro Sincero E só Deus Nos dá A palavra de Deus Diz que Se você ama a mim Você tem que amar o irmão Como Você diz que ama a Deus E odeia Ao seu irmão Como você ama a Deus E trata mal O seu irmão Como você ama a Deus E faz coisas Que trata mal Fala mal É desagradar o Senhor E se desagradar o Senhor Você Agrada Desagrada O Espírito Santo E a pureza Do nosso coração Da nossa alma Vai embora E essa palavra Deus colocou No nosso coração Desse amor Que se encontra Também Que fala nessa A Bíblia todinha Fala do amor de Deus Mas Lá em Romanos 13 Versículo 8 8 9 10 11 12 A seguir Até o 14 Esse versículo Tem como título Amor ao próximo A vigilância E a pureza Né E nós devemos ter Que cuidado Dessa vigilância Do amor Verdadeiro Que Deus tem Para conosco Que nós precisamos Compartilhar E como nós Precisamos Compartilhar Esse amor de Deus É quando Verdadeiramente Nós estamos Na presença de Deus Buscando Buscando a semelhança Essa pureza De nós nos revestirmos Do amor de Deus É o que? Buscar A semelhança De Cristo É como Deus É como eu já falei É dar de beber A quem tem sede É dar de comida A quem tem fome É vestir A quem está nu É suportar Uns aos outros É respeitar Que essa palavra aqui Nesse capítulo Fala Autoridade Respeitar As autoridades Saber O limita Essa vigilância Que eu trago Para o mundo de hoje Que nós Estamos vivendo É a vigilância Como servo Do Senhor Como dizermos Filho amado E que decretou Que é filho de Deus Que é filha de Deus E quando nós Declaramos Que somos filho de Deus Nós temos que ter Essa vigilância Será Que verdadeiramente Eu estou me agindo Com esse amor de Deus Com essa generosidade Com essa semelhança Que a palavra de Deus diz Então a vigilância A pureza Essa busca Nós temos com o Senhor E nesse capítulo Mas eu quero falar Que quem vai trazer A poção Dessa palavra Vai ser a nossa missionária Eu quero só Que dá uma pincelada Que desse é o meu coração Que nós precisamos Se revestir Desse poder E como devemos Se revestir É na vigilância É buscar É deixar Deus Entrar e fazer morada É nós olharmos Para o nosso irmão E saber Que tem alguém Que precisa Às vezes até nós Mesmos estamos precisando Porque todos nós Precisamos desse amor Dessa compreensão Dessa misericórdia Dessa vigilância Porque às vezes A gente está tão assim Angustiada Que nós Quando a gente Não está com esse Revestimento Do Espírito Santo Com esse revestimento Do poder de Deus Que é Deus Em nosso coração Nós não sabemos Como lidar Às vezes Com pessoas Que às vezes Vem para você Um gesto tão simples Que a pessoa Chega e diz Bom dia Pai do Senhor Pai do Senhor Então A falha está em quem? A falha está em nós E nós precisamos Buscar essa vigilância Vigiar E lá em Efésios Diz também Que nós precisamos Nos revestir De toda a armadura E o maior revestimento Que nós precisamos Do revestimento É a palavra de Deus Aleluia É a essência principal É a essência Desse poder Que é a palavra Que é a espada Que é a luz Para cada um de nós E se nós buscamos Esse revestimento E se nós buscamos Ter essa vigilância A pureza A pureza vem Maldade Né Adriana Como vocês E aqui nós buscamos E aqui eu separei Aleluia Aleluia O amor de Deus Que é o nosso Senhor Jesus Cristo Olha o que diz Ao verso 12 A noite é passada E o dia é chegado Rejeitarmos Pois as obras das trevas Vistamos nas duas Mas das armas Da luz E qual é as armas da luz? É a palavra É a presença de Deus É ser um apaziguador É nessa vigilância De você ter Também vem O discernimento De você saber O que vai edificar O que vai trazer Esse amor Para a minha vida Para a vida Da minha família Para a vida Dos meus amigos Em trabalho Aonde você passar Essa essência Tem que continuar E hoje Nós precisamos Mais do que nunca Missionário Nós precisamos Mais do que nunca De o revestimento Desse Espírito Santo Dessa arma Que é a luz Dessa arma Que é o Senhor É Ele que nos fortalece É Ele que nos dá A direção Mas para essa direção Chegar até nós Nós temos que vigiar Terça-feira passada Eu não sei Se vocês lembram Deus nos advertindo Mostrando as três Advertências Para as nossas vidas Olhar Vigiar E orar Sem oração Sem busca Sem vigilância Como nós vamos buscar E demonstrar Ou mostrar A semelhança de Cristo Como É através É através do amor De Deus É através Desse refrigério É através Dessa luz Que é o revestimento Do nosso Senhor Que Ele nos dá É através Dessa poção Tão grandiosa Que não tem coisa Melhor Que você chega Você está Angustiado Você está Não sabe mais A quem procurar Porque infelizmente Nós estamos No tempo Daquelas pessoas Que dizem Liga Ore por mim Ore por mim Ore por mim Não tem nenhum problema De nós orarmos Porque nós Viemos para isso Para levar Para dar suporte Para suprir E refrigere E ser instrumento Aqui na terra Mas Deus também precisa E está em busca Dos verdadeiros adoradores E nós estamos Aqui no Brasil Nós estamos Mais do que nunca Em busca Como nosso Deus Quer buscar Os verdadeiros adoradores Tem famílias Que estão em casa Em guerra Em batalha cerrada Dividido Dividido E pessoas Que conhecem Que vivem No evangelho Se corrompendo Não tendo Descendimento Não vigiando Entrando Deixando O Como diz A Udécio Calça curta Entrar Porque a nossa família É patrimônio Aleluia A nossa família É um instrumento É um Exército Onde o inimigo Tem Buscado Investido Para destruir Você já pensou Adriana Você na sua casa Alex com pensamento Você com outro Rebeca com um Larissa com outro Como seria Como seria E assim tem muitas Família E nós precisamos Mais do que nunca Vigiar Clamar Pelo amor de Deus E aonde tem Aonde chega Aonde necessário E onde nós temos Que buscar Em Deus Ele sim Ele está no controle Ele nunca vai sair Do controle Ele permanece No barco Independente De A Ou B Ele sabe Ele já sabe O que vai acontecer Ele já sabe O que vai Ser feito Mas nós devemos Esperar Esperar em quem? Naquele que sabe Todas as coisas Naquele que vai Determinar Quem vai Dirigir a nação E nós Como cristãos Temos que clamar Então somente Pedir ao Senhor Que venha Da direção Para que venham Despertar Aquele Que possa ser O melhor Para a nossa nação Independente De A Ou de B Nós temos Que orar Pelo Poder De Deus Que venha Descer A esses Candidados Que estão aí Expostos Mas as famílias Estão aí É muito triste É muito triste Nós aconselhando E nós estamos Trabalhando Mas para a glória De Deus O nosso Deus Está Chegando com providência E estão caindo Na real Que é isso Que o inimigo quer O inimigo veio Para matar Roubar E destruir Esse amor Que tem Que é entre o homem E a mulher O esposo O seu cônjuge Estão em guerra E quando os dois O quando um Tudo bem Que a gente Aí às vezes Não é nem entender Mas compreende E pedir jogo De cintura E sabedoria A direção Como agir Mas quando os dois Os dois Estão no mesmo caminho Na casa do Senhor Aí ele vem lá Lá vem lá E vem de novo Lá a mulher encurvada Eita Deus Né Cida A mulher encurvada A mulher encurvada ali Olha Não posso Eu sei Não posso ficar Contra meu marido Mas também Não posso ficar Contra meu filho E não posso dizer Minha opinião Aí É onde vem a seta Aonde vem o laço Do inimigo E começa a se irandar Aí é onde você Como mulher de Deus Você como homem de Deus Vai dizer Tá repreendido Em nome de Jesus Porque o meu Deus O nosso Pai O nosso Criador É o dono Da minha família E o Brasil Tem dono Que é Jesus Glória a Deus A minha cidade Tem dono É Jesus Porque ele A palavra diz Não sou eu Que estou dizendo Tão simples Adriana E tão Tão dificultoso Ter a certeza Que Deus É o dono De todas as coisas Que baixa Tão somente Nós vigiarmos E tão somente Clamar Clamar por esse Deus Que tem a misericórdia Do povo dele Que o nosso futuro Está nos nossos filhos Nos nossos netos E que depende Tão somente Dessa vigilância Desse amor Que só Deus dá Então fique esse alerta Vigiai Orai Olha Veja a situação Veja a situação De como está A sua casa Como está A sua família É família Grupo Discutindo Brigando Não é assim Não tem Então vai Mas ao mesmo tempo Vou ser bem sincera Missionário Eu disse pro pastor É tudo cumprimento Da palavra Naquela época existia Mas tinha Os verdadeiros adoradores Que acompanhavam Jesus Que creiam Que ia com ele Tendo a certeza Que independente De A ou B Deus Vai ficar no controle Só vai acontecer O que Deus Permite Porque a palavra De Deus Diz Que Deus É dono Das autoridades Também Tudo Deus É dono Tudo Foi Deus Que fez Então meus irmãos Eu vou ler aqui O verso O verso 12 O verso 12 Que diz É vigiar É vigiar E crer Aqui é uma palavra De advertência De advertência É pra você Ver Aonde você Está Colocando A sua fé É teu discernimento Aonde você Está depositando A sua fé Então salve Clame Pelo nosso Deus Para salvar A família A nossa nação O nosso Brasil Que Deus Venha fazer O melhor Porque só Ele Só Ele Tem o poder De saber O que verdadeiramente Nós precisamos E necessitamos E clamar Porque eu creio Adriana Que o nosso Deus Ele está buscando Os seus verdadeiros Adoradores E nós Como servos do Senhor Tem que levantar a cabeça A mulher Todo dia Estava lá na Na casa do Senhor Lá no tabernáculo Todo dia Todo dia Mas ela esperou Doze anos Doze anos Aliás Doze foi A mulher de fluxo de sangue Dezoito anos Para Erguer E nós estamos aqui O privilégio Que eu acho mais lindo Aleluia Que nós temos Essa oportunidade De nos revestirmos De vigiar De compartilhar De gritar Que nós temos Um dono E nós ficamos Assim Atado Deixando Que a nossa família Seja destruída Deixando Depois Depois vai continuar Aí ó O A ou o B Vai continuar E sua família Está aí Então pensa nisso Vigie Ore Clame E diga Minha família Tem dono Aleluia Aleluia Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Então você Nessa tarde Está angustiado Diga Jesus A minha família Tem dono E é o Senhor Se o Senhor Venha Nos revestir Se o Senhor Venha nos dar Direção Como sobressair Pai Nesse laço Do passarinheiro Que o Senhor Venha Tão somente Colocar tua mão Potentosa E bater Em retirada Porque o Senhor Tem o poder E grandioso És tu Para fazer Para fazer E para tirar Essa tempestade Essa angústia Essa divisão E eu peço Em nome de Jesus Que o Senhor Decrete Falência Em todos os lares Que estão Com essas dificuldades Com essas Avenças Porque o nosso Deus É amor Então Essa vigilância Nós precisamos fazer O amor de Deus Vence tudo Amém Amém Louvado seja O nome do Senhor Jesus Então o nosso Deus Você que está Angustiado Eu não sei Como você está Nesse momento Mas nós estamos Assim com a certeza Com a certeza E crendo Com a convicção Que você tem a solução Entregue a Jesus Entregue a sua família Entregue o seu filho Entregue Seja qual for A situação Que esteja Angustiando Nessa tarde O nosso Deus Tem solução Aleluia O nosso Deus Tem milagre O nosso Deus Dá refrigério O nosso Deus Purifica Seja qual for Os nossos pecados As nossas falhas Porque ele é fiel Para cumprir Glória a Deus Você acha que não tem Mais gente Quem foi que disse Quem foi que disse Diga que sua família Tem dono Diga que eles Tão somente Ele é o nosso Criador Tão somente Ele é o nosso Poderoso Soberano Ele é a nossa luz Ele é o nosso Refrigério Ele é o meu Tudo é o seu Então fica pra você Também Então deixa ele entrar Fazer morada Vamos adorar o Senhor E em seguida Nossa missionária Adriana Karina Quem foi que disse Eu amo esse louvor Quem foi que disse Não diga Não foi você Que disse não Viu Quem disse Foi Jesus Que a minha família Tem dono Aleluia Então adora O Senhor Jesus Quem foi que disse Que não tem mais jeito Quem foi Foi o médico Vizinho Sou advogado Quem foi Teus colegas De trabalho Ou pessoas Quem foi Rádio Rádio Bom da vida Que não tem mais jeito Ele veio para mudar a história Para operar nas causas impossíveis Porque a última palavra Quem decreta É o nosso Deus Ele veio para mudar a história Para operar nas causas impossíveis Porque a última palavra Quem decreta É o nosso Deus É o nosso Deus Quem foi Quem foi É porque não conhece a grandeza E o poder do nosso Deus Quem foi Quem foi É porque não conhece a grandeza E o poder do nosso Deus Gente, olha A Adriana me deu Uma garrafa congelada Ai Olha aí Desceu O pedaço de gira Eita glória Mas diz que Jesus é bom A Adriana chega Chorou meu ombro Foi no centro dessa Deu atentado Foi só quanto Com a gente A gente se aceitou Nós estamos em paz Olha aí Inclusive Vou levar A gente Vou passar por nosso Eita glória O que foi que disse? Eita Deus Fortalece o teu povo Meu pai Suporta-se Para nós suportarmos Nessa precisão de Deus Quem foi 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 Adriana Você Ela está rindo Aqui Calma Gente o amor de Deus É grande demais Jesus Obrigado por esse livramento É mesmo Beijo Nós duas Juntos Pensa aí Meu Deus Como é que bom Viu Assim Não foi bem Um atentado Eu tenho um carinho Muito especial Pelo meu pastor Minha pastora Cida Então Né pastora Tem que acreditar Aqui Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Então A nossa missionária Adriana Carina Vai trazer uma porção Aqui maravilhosa Vamos meditar É sim Na palavra de Jesus Ela disse que terça-feira Foi bem Eu fui assistir Depois eu falei Mas hoje vai ser ela Não pastor Já falei da nossa Vigilância Temos que vigiar Então agora A nossa Missionária Adriana Carina Né pastor Henrique Revesti-se Eu quero Falar um pouquinho Desse Desse Revestimento Né A gente fala assim Revesti-se Como aqui está No tema do nosso Programa de hoje Né Quando a gente fala De revestir-se Mas como é Né Sempre vem os questionamentos Mas como é que eu faço Como é que Que eu tenho Esse revestimento Né No caso Do amor Como Quando nós vamos Em um determinado lugar Comprar Uma roupa A gente não vai Vestir qualquer roupa A gente escolhe Ela Analisa Ela Né Ver se ela fica Boazinha No nosso corpo E a gente gosta Aí a gente Quer aquela peça De roupa Para Que ela Venha vestir O nosso corpo Né Para a gente Se sentir à vontade Se sentir bem Se sentir elegante Né E como é que a gente Faz isso Quando diz respeito A palavra de Deus Eu quero ler aqui Em 2 Timóteo 3 O 16 Que diz assim 2 Timóteo 3 16 Toda escritura Ela é divinamente Inspirada É proveitosa É proveitosa Para ensinar Para redarguir Aleluia Para corrigir E para instruir Em justiça Então Para nós Falamos de amor Né Sabe Todos nós Irmãos Nós temos essa necessidade De Não só de dar amor Né Mas também De receber esse amor De se sentir amado Né E para nós Conhecermos Do amor Nós temos que viver Porque nós temos É Propriedade Para falar de algo Que nós conhecemos Né pastora Que nós já vivemos Que nós já passamos Então nós temos segurança Em falar Daquilo ali Compartilhar Daquilo ali E como hoje Nós estamos falando Né De um dos nossos temas Vigilância Pureza O amor Então não tem É É Instrução Inspiração Direção Maior E melhor Para as nossas vidas Irmãos Que não seja a palavra de Deus Verdade É quando nós lemos A palavra de Deus É quando nós Nos aprofundamos No conhecimento Da palavra de Deus Que nós vamos Nos revestindo Desse amor É que nós vamos Colocando em prática Esse amor Tão lindo Que Jesus Nos ensinou Aleluia Nós sabemos Que Éramos pecadores Vivíamos em pecado E o maior Ato de amor A Bíblia fala Que é de um amor Tal É um amor Que não se mede É um amor Que não Que não vem A nossa compreensão Que não cabe Na nossa compreensão Humana É o amor De Jesus Cristo Porque irmãos Só o amor O amor E a obediência A compaixão Fez com que O nosso Jesus Ele abrisse mão Do seu trono De glória Irmão do céu Celestial Lá na Nova Jerusalém Jesus abriu mão De toda a sua glória Da sua De estar lá Naquele ambiente De glória De majestade Aleluia Para se doar Meu Deus Em amor Para quê? Para resgatar A minha vida Para resgatar A nossa vida Porque a Bíblia Nos fala Que Ele morreu Por nós Quando éramos Ainda pecadores Nem todos Tiveram a oportunidade E o privilégio De nascer Num berço evangélico Já está nos caminhos Do Senhor Como eu Eu vivi aí Nesse mundo De pecado E quando a gente Fala assim Do amor de Deus Poxa Eu quando estava Lá no mundo Pecando Jesus Ele já Me amava Jesus Ele já Havia me escolhido O pecado Ele nos tira Da presença De Deus Ele nos afasta Da presença De Deus Mas isso Não impede Que Deus Ele continue Te amando Ele te ama Jesus me ama Jesus Ele nos ama E foi por isso Que Ele Que Ele se doou Que Ele se entregou Foi por esse amor Então às vezes Quando Nós vemos Pessoas Mendigando Amor de um Amor de outro Ah Mas meu marido Não me ama Ah Mas meu filho Não me ama Ah Meu marido Não corresponde O meu amor Nós aqui no Calcente Acompanhamos pessoas Mulheres Né Maioria dos casos Que querem desistir De viver Que perde o amor De viver O amor De si mesma Porque o marido Decidiu Foi embora E ele não quer Ela não quer Jesus do Senhor Continuar a vida Aleluia Ela quer parar Ela acha que O amor Daquele marido ali Era o único Motivo pelo qual Dela Continuar a viver E se esquece Do amor Do Senhor Então nessa tarde De terça-feira Nós estamos falando De um amor inigualável É verdade De um amor que não se compara De um marido Para uma esposa Nós amamos Os nossos filhos Sim Mas o amor de Deus Ele é supremo O amor de Deus Ele é maior Ele é mais profundo Ele é extremo E nessa tarde Se você está Se sentindo assim Sem amor Sem atenção Sozinho Sozinha Ninguém me ama Ninguém me dá atenção Ninguém me vê Não sou reconhecida Não sou reconhecida No que sou No que faço Jesus 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 nessa tarde Tem uma declaração Para você Dizendo Você é amado Você é amada Não só pelo homem Aqui da terra Ou pela mulher Mas você é amado De Deus Você é esconde Aleluia Você é amada Do Pai Aleluia E para nós Conhecermos Não tem Irmãos Não tem outro Meio Não tem outra Forma Para ampliarmos O nosso conhecimento E o nosso entendimento Desse amor A não ser que Através dessa palavra Então é quando Nós lemos Nessa palavra Buscamos Nessa palavra Meditamos nela Nos aprofundamos Nela Que nós vemos Conhecemos Ainda mais Esse amor E como é que Eu me revisto Adriana Assim Se sentindo Amor É buscando A Jesus Cristo Por meio Da oração E através Da sua santa palavra Se sentindo amada Por esse Pai Amados A palavra De Deus nos diz Assim Orar sem cessar É um versículo Tão pequenininho Pastor Orar sem cessar Lá Dessa lonicense Orar sem cessar Mas que exagero Orar sem cessar Orar sempre Pra que? Deus conhece Meus pensamentos Conhece o meu coração Irmãos Se eu parar De respirar O que vai acontecer Comigo? Se eu parar De respirar Parei De respirar O meu corpo Ele vai a falência Vai a óbito Você morre Você perde A sua vida Se você não Voltar a respirar Em alguns minutos Acabou Você Se você sobreviver Você vai ter vários Danos cerebrais Porque o seu O seu cérebro Ele não Funciona Sem o oxigênio Então se deixarmos De respirar Então se deixarmos de respirar O nosso corpo Ele para Assim é o nosso espírito Quão importante é A oração Para mantermos O nosso espírito Fortalecido E vivo É fazendo o que a palavra Nos diz É orando É buscando É nos revestindo Aqui desse amor Irmão Nós temos vivido Dias difíceis A palavra de Deus A palavra de Deus Nos diz Que se multiplicar A iniquidade da terra O amor de muitos Esfriará É verdade A pastora Eu acho que a gente Já está quase Dentro desse contexto Está acontecendo De ali que a gente Está vivendo A pastora sempre diz Quando a gente Está sempre debatendo A gente não entende As coisas que acontecem A gente fica Meu Deus Mas como é que pode Uma coisa dessa E fica querendo Buscar resposta Querendo buscar o porquê Querendo entender A pastora sempre fala Nós estamos vivendo O que a palavra Nos disse Que aconteceria E nós estamos Vivendo tempos difíceis Nós estamos vivendo Tempos de dificuldades E eu quero contar aqui Nós estamos no tema Amor Pode falar E o tempo que a gente Está vivendo É isso Se cumprir É que eu digo Ao mesmo tempo Eu me alegro Porque está se cumprindo A palavra Que é filho contra pai Pai contra filho Irmão contra irmão Família se debatendo Então nós estamos vivendo Um momento onde É delicado A despertarmos E buscar discernimento Para que nós Vemos abrir os olhos E buscar a presença De Deus Se revestir de que? Se revestir da palavra Da presença de Deus Com os cuidados É vigiar É verdade Né? E esse amor Esse amor Só Deus Primeiramente A gente tem que amar Deus Porque Adriana Não está indo Mas só completando Enquanto você chega Na palavra Ela falando Aí eu já aqui Mas é tudo Para a glória de Deus Eu choro Assim Mas é com Com essa grandeza Com esse Amor Que a gente Não tem como explicar Esse amor Que Deus tem Por cada um de nós Nós temos Um momento Onde Deus Está buscando Porque a gente temer O A e B Que esteja Mas que nosso Deus Está no controle Olha aí a pandemia Hoje eu falando Com a Deus Olha a pandemia A pandemia Ficou alguém Sem ser tocado Ficou alguma nação Sem ser tocado E nós estamos Vendo esse mundo E ao mesmo tempo Quando fala do amor Que as vezes Eu fico assim triste Eu digo Meu Deus Se as pessoas Soubessem As vezes Eu fico assim Eu digo Seria tão bom Senhor Mas Seria tão bom Se a gente pudesse Transferir O que as vezes Deus fala E a gente sente Mas acontece isso Quando a gente Busca A presença Quando a gente Tem esse compartilhamento Do Espírito Santo A essência De você testificar E entrar em comunhão Essa comunhão É como buscar A presença de Deus É buscar O amor De Deus Independente De A De B Independente De seu esposo De seu filho Eu fico triste Eu ouvi assim Esses dias Eu falando com a irmã Nós estamos falando Do amor real Que é o amor de Deus Incondicional Mas eu estou falando Do amor que Deus nos dá Que é a união Para formar a família É o que Deus Une o casal E eu fiquei tão triste Quando a mulher Disse Eu não sei viver Não é a senhora Não é o Caiu escutando A pessoa dizer Eu não sei viver Sem meu marido Eu disse Meu Deus Será pai Eu sei que a gente ama É que nem eu digo Eu amo Eu amo Deus colocou Muito Muito para chegar Na situação Que estamos Mas eu tinha certeza Do amor de Deus E tinha certeza Do amor que Deus Dizia para mim Que ele tinha Então com o amor Do esposo E da esposa Você tem que ter Coragem Hoje eu tenho aqui Eu vou levar por esse lado Eu sei que tem pessoas Que precisam Ouvir isso Mulheres E dizer que não vive Sem seu esposo A gente vive Quando ele parte É difícil Eu vou dizer aqui Para você Para edificar a vida De quem espera É confiar E eu confiei Hoje eu entendo Que eu confiei Tinha momentos Na minha vida Que descia Não, esse eu Porque nada Não tinha Situações Como eu digo Situações Que você passa Na sua vida E você vai ver Que é os cuidados De Deus E hoje eu entendo Que é tudo Uma preparação E você confiar E pedir a Deus E chegou um ponto Na minha vida Que eu já relatei Isso aqui Que eu disse Senhor Quando verdadeiramente Eu conheci Essa essência Que é Essa pureza Que é a presença De Deus E como a gente Busca a presença Desse é confiar E chegou um ponto Na minha vida Que eu me entreguei Por completo Ao meu Deus Passei Por situações Sobrenatural Aleluia Que nós devemos Buscar Essa segurança Essa certeza De que aquilo É pra mim E que Deus Está comigo É quando a gente Conhece o amor De Deus É esse amor Que as vezes Falha O pecador Que as vezes A gente diz Mas que se arrepende Mas quando eu entreguei A minha vida Sentimental Ao meu Senhor Eu me segurei E eu sabia Que Deus tinha falado Comigo E tinha certeza Que quando a gente Sente Aleluia E quando a Adriana Falava aí Eu dizia Só Deus Pra me fazer Amar esse homem Como eu disse Amar esse homem Com essa situação Passar Por tudo isso Aí Deus Aleluia Deus arreia No meu coração E dizia Filha minha Eu sou contigo Eu tenho uma história Pra você E eu sei entender Que história é essa Eu quero dizer Pra você Minha amada Pra continuar No amor de Deus Você tem que amar Deus Confiar Entregar E eu entreguei Eu entreguei A partir de hoje Senhor Eu não vou Mais Falar nada E nunca falei Mas O Senhor Vai me dar Um suporte Um refrigério Pra me Suportar O que eu Tenha que passar Eu quero que o Senhor Desça o meu coração Me guie Me leve Aonde o Senhor Quer que eu chegue Como eu devo fazer É onde vem A vigilância E tinha um momento Na minha vida Que eu passava E eu dizia Jesus Jesus Você não me entregou Aí eu dizia Sim meu pai Então confie E assim eu fazia E assim Eu e você É vencedor Mas as vezes A gente busca um amor Que não é nosso E tá aí o meu pastor Que nem conta Eu cheguei pra ele Uma vez e disse O que é que eu sou Pra você E ele respondeu Então você tem que Estar preparada Pra saber A reação Você está preparada Pra ter a reação Do que você possa ouvir O que você entregou O que Deus tem pra você Porque eu muitas vezes Eu disse pra mim mesmo Pense do rei seu Tem hora que eu dizia Meu Deus Mas eu vou fazer Se fizer assim 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 Senhor Eu vou dar as costas E nunca mais Eu vou olhar pra trás Eu vou sofrer Mas o Senhor é comigo Então o Senhor vai me ensinar A suportar E assim eu faria Como eu digo Deus conhece A nossa estrutura Deus sabe Eu creio Fielmente Na palavra de Deus Que Deus tem uma história Para cada um de nós E essa história A gente tem que ter Paciência Vigilância E pedir suportar Porque as vezes Nós não estamos preparados Eu me preocupo muito Adriana E peço muito a Deus Como as pessoas Vêm falar pra mim Como você passar Que essa irmã Você não passou O que eu passei Minha irmã Mas Deus está vendo Deus está com você Deus estava comigo Você não quer imaginar Porque cada situação É diferente Cada situação Que eu passo Porque eu passei Você pode passar Mas a reação É diferente Deus age De maneira diferente Deus me deu estratégia Que eu tenho certeza Que muitas mulheres Não passariam E não fariam Porque eu ouvi Então Deus sabe E conhece A cada um de nós Então nós temos Que estar preparados Você tem um amor Você quer sua família Você quer seu filho de volta Então receba primeiramente O amor de Deus A confiança E creia Então somente Jesus eu entreguei E o Senhor vai me dar Mas não confunda Não busque Aonde você não vai achar Você busca Verdadeiramente Nessa fonte É na palavra Nessa essência De amor E o amor é quem? O amor é a pedra Que entra na nossa vida Que é o amor de Deus É a segurança É a fortaleza Que só Ele nos dá Você acha que Deus Se agrada De dizer Eu não E sabe o que é que E Deus já contou O pastor já contou Aqui é a prova viva Nós temos uma igreja Que tem um homem Que dizia Que eu não sei se é ver E a gente dizia Eu não sei se é a mulher Homem não diga isso não Sabe o que Deus faz? Deus tira Deus faz Deus dá enfermidade Cadê gente? Meu pai é muito louco Pela minha mãe Às vezes ele dizia Mas meu pai hoje Pra glória de Deus Conhece a Cristo E sabe Que o primeiro amor É Deus Porque deu Ele pra você Então Ele é Dele Ele deu Então confie Mas há casos Que é diferente Deus realiza Mas tem casos Que você quer Mas não é o que é A vontade de Deus E você sofre Mas Deus permite Deus pode mudar a história Muda Mas você tem que confiar E crer Na palavra de Deus É com esse amor Com essa pureza Com esse Você tem que esvaziar Tirar o seu eu De dentro Para fora E botar O Espírito Santo de Deus É deixar Deus Administrar A sua alma Porque quando Deus Administra Tá aí Tem dia Hoje mesmo Eu vi pessoas Do meu redor Que eu disse Sabe o que é? É escolha É prova Pra você Sober lidar Lá na frente O que você Tá passando hoje O que você Tá vendo hoje O que você Não aceita hoje Você vai entender Lá na frente A palavra de Deus Diz É na frente É na frente Você não entende hoje Você parou pra pensar Que mesmo com a imperfeição Com as maldades Que estão aí Como a palavra No verso 13 Diz aí Eu vou só Aceitar esse Adriana E passar pra você Andemos honestamente Como dia Como dia em dia Não Não com mentiras Nem com bebedeira Nem com falsidade Tudo isso É eu que tô dizendo É na palavra É Deus dizendo Porque o nosso Deus Ele vê todas as coisas Então Deus não tá vendo O que você tá passando Não Eu questiono isso Deus não sabe não O que você precisa Deus não sabe O que você suporta Então Creia Eu digo E passo pra vocês Eu não deixo Que ninguém tire O que Deus me deu Que é a liberdade O amor de Deus Amém Amém Aleluia Revista-se do amor Irmã Adriana Então Como é que eu faço Pra mim não esquecer Desse amor Porque tem dias Que É como se a gente Não lembrasse Tem dias Que nada vem A nossa lembrança Pathy Traga um pouquinho Pra mim É como se É como se a gente Esquecesse Né E Eu vou compartilhar Com vocês Algo que Que eu trouxe Pra mim Quando você Tiver assim Nesses dias Se sentindo Assim Sozinha Se sentindo Sem amor Mesmo Sabe aquela carência Olhe para o Calvário Irmãos Eu 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 amo Ler a Bíblia E Quando eu Era menina É Eu É É tradicional Na Na Nos canais De TV Né Sempre na Semana Santa Eles Transmitirem Aqueles filmes Que relatam Do sofrimento Da história De Jesus E eu Pequena ainda Eu assisti Aquele filme Mas Que na minha Memória Muito pequena Né Era como se fosse Um filme Qualquer Era apenas Mais um filme Mas irmãos Quando eu Entendi Aprendei E ouvi Falar Que aquele Filme Era realmente A história Real Do Filho De Deus Né Digamos Assim Um vídeo Um filme Contado em Histórias Reais Irmãos Até para ler Hoje Na palavra O processo De Jesus Da Santa Ceia Para o Getsemane Vendo ele Ali na Fortaleza Antônia Sendo Escarnecido Esbofeteado Açoitado Colocaram Sobre ele Uma Não uma Coroa de rei Não a coroa Com a qual Ele merecia Ser coroado Uma coroa Linda De brilhantes Que trouxesse Beleza Para ele Que trouxesse Que trouxesse Para ele O esplendor De sua Majestade Divina Né Mas uma Terrível Dura Cruel Coroa De espinho O nosso Senhor Jesus Ele vestiu-se Ali de Humilhação Né Como se Ele Ali Fosse o Pecador Levando Sobre ele Ali As nossas Dores Nossas Aflições Pagando Ali O duro E terrível Preço Pelos Nossos Pecados Então Quando você Quiser Assim Uma Resposta Para Esse Amor Mas Que amor É Esse Como É Esse Amor Onde É Que a Bíblia Relata Com Profundeza Com Detalhes Esse Amor Com que Jesus Nos Olhou Vai Para os Evangelhos E Lê Ali Quão Quanto Sofrimento O meu E o Nosso Redentor Sofreu Passou Por amor Pastora Jesus Não Merecia Aquelas Ofertadas Jesus Não Merecia Ser Ali Escarnecido Jesus Ele Não Merecia Passar Ali Pelas Ruas De Jerusalém Meu Deus Com Aquela Cruz Que Nem Era Pastora Que Nem Foi Feita Para O Tamanho Dele Uma Cruz Que Não Era Dele Uma Cruz Que Não Era Para Ele Uma Vergonha Que Não Era Dele Que Não Era Para Ele Sofreu Ali Sem Merecer Aleluia Meu Deus Que Prova De Amor Maior Você Quer Chega De Ficar Se Perguntando Aí Indo Insights Buscando Amor Medigando Amor Sofrendo Porque Não É Amado Está Repreendido A partir De Hoje Você Não Vai Medigar Você Não Vai Mais Chorar Você Não Vai Mais Se Sentir Sem Amor Não Porque A partir De Hoje Quando Você Estiver Se Sentindo Assim Você Vai Olhar Para O Calvário Você Vai Exatamente Lá Para O Evangelho De Lucas Aleluia Capítulo 23 No 33 Que fala Da Crucificação De Jesus Lucas 23 33 E Quando Chegaram Ao Lugar Chamado A Caveira Ali O Crucificaram Crucificaram Ele De Uma Maneira Terrível Meu Deus Enfiaram Terríveis Cravos Depois Que Eu Soube Que Aquele Filme Era Realmente Relatando O Sofrimento Do Filho De Deus Nunca Mais Eu Assisti Aquele Filme Porque Eu Não Suportava Porque Eu Não Aguentava Porque Era Uma Dor Tão Grande No Meu Coração Na Minha Alma Aleluia Nunca mais Consegui Assistir Teve Até Um Filme Que Fizeram Contando Um Filme Eu Esqueci Até O Nome De Um Diretor De Hollywood Que Ele Fez Aquele Filme Relatando Eu Não Estou Dizendo Que Eu Não Assisti E Pastora Eu Vi Flash Porque Muita Gente Assistiu Mas Eu Não Consegui Assistir Porque Aquilo Me Remói Por Dentro Aquilo Me Quebra Assim Por Dentro Me Deixa Assim Realmente Constrangida Assim Por Dentro Ele Era Deus Ele Era Senhor Saiu Lá Do Trono Da Sua Glória Saiu Lá Do Conforto Da Presença Ali Do Pai Coladinho Ali Com Pai No Ambiente Glorioso Celestial E Veio Pra Cá Sofrer Padecer Por Amor Aleluia Verdade Por Amor E Tena Para Quem Cometia Aquele Tipo De Crime Mas Nosso Senhor Ele Não Havia Cometido Nenhum Crime Muito Pelo Contrário Ele Estava Ali Pelo Ato Aleluia Ele Constrange Nessa Tarde Como É Que Você Se Sente Nessa Tarde Saber Que Todo Aquele Sofrimento Que Jesus Passou Que Toda Aquela Dor Que Toda Humilhação Ele Foi Moído Não Só Na Sua Carne Física Mas No Seu Espírito Porque A Bíblia Nos Relata Que Lá No Getsemane O Seu Suor Ele Se Torna Em Gotas De Sangue Ele Chama Os Discípulos Para Orar Com Ele Eles Não Vão Mas A Palavra De Deus Diz Que Deus Ele Enviou Anjos Para O Confortar Para Os Consolar Será Que Depois Será Que Depois Deste Fonte Dos Que Clamam Quando Falar De Amor Será Que O Seu Pensamento Que O Seu Conceito De Amor Será O Que Você Tinha Até O Dia De Hoje Porque A partir Do Dia Que Eu Vi Aquele Filme Que Eu Vi Conheci Através Da Palavra Os Evangelhos Relatando O Sofrimento Do Meu Senhor Tudo Isso Por Amor Meu Pensamento Mudou Minha Mente Ela Parece Que Ela Foi Esclarecida Né Então Essa Palavra Nessa Tarde É Para Que Você Sinta Esse Amor Que Você É Amado Que Você É Amada Não Importa Quem Ele Abandonou Não Não Sei Como É Que Está Nós Estamos Falando Nessa Tarde Pachora Né Que Por Causa Dessa Campanha Tá Aí É Os Filhos Em Discordância Com Os Pais Os Maridos Vamos Viver O Amor Nesse Tempo Não É Tempo De Briga Esse Tempo Não Pode Ser Um Tempo De Separação Esse Tempo É Um Tempo Que Eu E Você Conhecemos O Amor De Deus O Amor É Suportar Suportar O que Jesus Suportou E a Palavra De Deus Nos Diz Ainda Né Aqui Lucas 34 Esse É o Que Mais Me Quebra Por Dente Aqui Quando Ele Estava Lá Sendo Crucificado Uns Diziam Lá Embaixo Ei Você Você Rei Dos Judeus Você Jesus O Nazareno Que Curou Que Ressuscitou Salvou A Muitos Escarnecendo Dele Escarnecendo Dele Ele 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 Continuava Sendo Deus Ele Poderia Muito Bem Só por Uma Palavra Ali Matar Tudo Acabar Com Tudo Sair Daquela Cruz Ele Poderia Ele Tinha Poder Para Isso Mas Não Ele Estava Lá Entregue Lá Aleluia Lá Daquela Cruz Crucificado E a Palavra De Deus Nos Diz Em Lucas Ainda Eu li O 33 Agora O 34 Que Jesus É O Jesus Que foi Crucificado Por Amar Amém A você Diz assim E Dizia Jesus Meu Deus Pastora Como é Que em meio A tanta Doa Tanto Sofrimento A tanto Escarne O pastor Ali Oh Meu Deus O seu Corpo Sangrava Ali Horas Naquela Cruz Pastora Ele Era Deus Ele Não Merecia Pagar Aquele Preço Era Meu E Era Seu Aquele Pecado Era Meu E Era Seu Aquela Cruz Era Minha Sua Mas Ele Se Deu Se Entregou Se Doou Por Por Amor Aleluia E Ele Diz Assim Pai Meu Deus Aleluia Pastora Se fosse Eu Pastora Eu Ia Falar Era De Juízo Ah Pastora Se Fosse Eu Ia Falar Era De Condenação Ah Pastora Se Fosse Eu Eu Ia Diz Assim Mata Eles Agora Que Ele Sinta A dor Que Eu Estou Sentindo Mas Pastora Em Meio A Dó Ali Ao Sofrimento Em Meio Ao Abandono Que Muitos Que O Seguiam Muitos Que O Não Estava Lá Com Ele Pastora Mas Ele Fala De Perdão Meu Deus Verdade Que Essa Palavra Ela Me Revira Como Ela Tá Me Virando Dessa Senhor Ele Estava Em Meio Ao Seu Sangue Ali Que Estava Sendo Verdito Que Estava Sendo Derramado Ele Estava Com Fome Ele Estava Com Sede Ele Estava Com Dor Ah Jesus Aleluia Mas Em Meio Toda Aquela Dor Pastora Em Meio A Todo Aquele Sofrimento Ele Fala De Perdão Você Está Disposto A Perdoar Nessa Tarde Quem Feriu Seu Coração Você Está Disposto Nessa Tarde Quem Feriu Seu Coração Você Está Disposto Nessa Tarde A Falar De Amor De Salvação Para Quem Um Dia Lhe Condenou Para Quem Um Dia Lhe Desprezou Para Quem Um Dia Assim Lhe Deixou De Lado Para Quem Um Dia Assim Lhe Cuspiu Para Quem Um Dia Assim Simplesmente Apagou Deletou Você Da Vida Dele Da Vida Perdoar Você Está Disposto Nessa Tarde Para Falar De Amor Você Está Disposto Nessa Tarde A Perdoar Foi o que Jesus Fez Naquele Momento Jesus Ele Não Dá Um Brado Dizendo Assim Pai Acabe Com Eles Porque Eles São Ingrados Eles São Terríveis Eu Vim Aqui Me Dar Me Doar Por Eles Morrer Por Eles Para Que Eles Tivessem Acesso A Tua Presença Eu Vim Aqui Pai Pai Eu Paguei O Preço Mas Não Tem Mudança Eles Continuam Ruim Eles Continuam Mal Eles Continuam Oprimido Eles Continuam Eles Não Me Reconheceram Como Salvador A Palavra De Jesus Ali Era Uma Palavra De Condenação Condena Mas Jesus Não Aleluia Foi com Perdão Perdoa Porque Eles Não Sabem O Que Faz Deus Isso Muito tremendo E Repartirão Lançaram Sorte Nessa Tarde Estamos Falando De Amor Não Dá pra Falar De Amor Se Não Falar Em Perdão Ame Nessa Tarde A Palavra De Deus Lá No Evangelho De João 3 16 Diz Porque Deus Amou O Mundo De Tal Maneira Que Deus Meu Deus Só Tinha Ele Aleluia Se Seu Único Filho Para Aquele Todo Aquele Que Nele Crê Não Pereça Mas Tenha Vida Eterna Eu Estou Te Convidando Nessa Tarde Que Mesmo Ferido Que Mesma Ferida Viva Esse Amor Esse Amor Que Se Entrega Esse Me Magoou Não Vou Mais Eu Não Quero Mais Não Se Entregue De Novo Se Entregue Ainda Mais E Perdoe Esse Coração Aqui Jesus Cristo É Nossa Maior Referência De Amor E De Perdão Eu Inagoados Passando Por Lutas Por Tribulação A Gente Quer Ver A Justiça Né Pastor Ai Meu Pai Mas Nessa Tarde O Senhor Está Tratando De Amor Nessa Tarde Não Mentir Mais Não Se Ache Menos Importante De Que Ninguém Sinta Se Nessa Tarde Amado E Amada Porque O preço Que Jesus Pagou Aqui De Amor Foi Por Mim E Foi Por Você Aleluia Não Foi Só Por Ele Foi Por Mim E Foi Por Você Então Nessa Tarde Vista Se Quando Eu Leio Essa Palavra Quando Eu Medito Nessa Palavra Quando Eu Vivo Essa Palavra Que Eu Estou Me Revestindo Dela Estou Tirando As Minhas Roupas Lelhas Estou Vestindo As Roupas Espirituais E Celestiais Que O Senhor Quer Que Nós Venhamos Nos Vestir Revista-se Do Amor Nessa Tarde Revista-se Aleluia Ame Nessa Tarde Perdoe Porque Ele É O Nosso Exemplo Nós Somos Seus Discípulos E Nós Temos Que Fazer O Que Nosso Mestre Nos Ensina Através De Sua Santa Palavra Receba Essa Palavra Nessa Tarde No Seu Coração Amém Pastora Amém Diga Que Jesus Te Ama Pastora Jesus Te Ama Jesus Te Amor Jesus Deu A Vida Amaral Jesus Te Ama E Nesse Meio Tudo Isso Porque Se Você Tem Amor Se Você Desce Com Amor Vem O Perdão E Nessa Tarde Eu Lhe Convido Se Você Crer Que Jesus Ressuscitou Assim Como Deus Disse Para O Ladrão Ainda Hoje Terás Comigo No Paraíso Se Você Crer Nesse Deus Todo Poderoso Deixa Ele Entrar Na Sua Vida Declare Faça Um Renovo De Aliança Se Entregue Entregue Aquilo Que Está Lhe Angustiando Aos Pés Daquele Que Tem A Solução Aos Pés Daquele Que Permanece Firme Na Sua Vida Segurando Esperando A Sua Decisão Decrete Que Deus É O Dono Da Sua Vida Decrete Que Decrete Que Ele Nos Amou Mesmo Ainda Pecadores Ele Quer A gente Do jeito Que Somos Do jeito Que Você Está Seja Qual For A Situação Deus Não Escolhe Deus Tão Somente Quer Segurar E Mostrar O Caminho A Que Devemos Seguir Que É O Caminho Com Cristo É O Caminho Onde Tem Amor É Onde Tem Refrigério Onde Tem A Solução Para Qualquer Situação Das Nossas Vidas E Nós Estamos Vivendo Estamos Precisando Desse Amor Que É Puro E Verdadeiro Desse Amor Que Deu A Sua Vida Para Para Você Deu Deu Minha Vida Deu A Sua Vida Para Que Eu E Você Estivéssemos Aqui Clamando Pela Nossa Nação Pela Nossa Família Pela Nossa Vida Espiritual E o Nosso Deus Tem Tem Alguém Que Quer Reatar Aliança Com Jesus Tem Alguém Que Quer Se Entregar Para Jesus Entrega Eu entreguei A minha Vida E Vou Dizer A Você Que Está Dizendo Nessa Tarde O Que Eu Vou Fazer Minha Vida Agora Sem Meu Esposo Sem Meu Pai Sem Meu Filho Deus Substitui Todas As Coisas Deus Ele É O Centro De Todas As Coisas Da Nossa Vida Quando Deus Dá O Seu Companheiro Ele Cuida E Você Tem Que A Certeza Que Ele Nunca Perde O Contorno De A Gente Clamar Poderosamente Por Esse Deus Que É Poderoso E Gritar Com Mais Alto Que Você Puder Vindo Da Sua Alma Que Você Tem Um Dono Que É Jesus O Nazarene Tem Alguém Para Jesus Nessa Tarde E Viver Esse Amor Esse Amor Que É Verdadeiro Você Pode Dizer Vou Sair Agora Ou Esposa Esposa Eu Vou Embora Também Tem Homem Que Sofre Adriana Eu Vou Embora Não Quero Mais Você Não Amém Meu Filho Mas Eu Tenho Um Que Não Me Abandona Eu Vou Por Joelho Porque Foi Ele Que Deus Me Deu E Deus Disse Para Me Que Ele É Meu Então Se Ele É Seu Descanse E Ore Deixa Lá Vai Vai Lá Uma Hora Ele Vem Uma Hora Ele Vem E Reconhece E Vem Porque Deus Por Cada Um De Nós Então Tem Alguém Para Jesus Nessa Tarde Olha Muito Bem Palameda Quem Era É Você Não Só Você Não Todos Nós A Nossa Vida A Nossa História É Escrita Pela Mão Do Todo Poderoso Então Digo Nessa Tarde Confesse A sua Boca Ao Senhor Jesus De Todo Seu Coração Se Você Crer Que Deus Ressuscitou Dos Mortos Que Deus Ressuscitou E Vai Voltar Para Nos Buscar Então Declare Ele Nessa Tarde Você Será Salvo Só Ele Porque A palavra Deus Diz Se Eu Confessar O meu Deus Diante Dos Homens O nosso Deus Vai Confessar Diante Do Pai E O Pai Jesus Cristo Aleluia Vamos ouvir O louvor Enquanto A gente Vai Ouvir Nesse Louvor Que Seria De M Sem Tua Presença É Verdade Então Todas As Causas Que Você Entrega O Nosso Deus Ele Resolve Aleluia Mas Para Ele Resolver Nós Temos Também Ser Fiel Você Quer Só O Abençoador Não Você Quer Só Abenço Não Quer Abençoador Mas Deus Também Pode Fazer Isso Mas Quando A gente Diz Que Ele É O Nosso Don Você Pode Ter Certeza Que Não Tem Quem Enco Eu faço Igual O Pastor Quando O Homem Ele Pega Deus Lhe Livra Mas Quando Deus Lhe Pega Não Tem Que Entido Dos Bras De Papai Aleluia Vamos Vê Aí Vamos Vê Esse louvor É Necessário Nosso Louvor Chega De Cântaro Chega Chega De dizer Que Não Tem Mais Jeito Chega De dizer Que Não Tem Solução Jesus Ressuscitou Para Da vida Eterna A minha A você Enquanto Louvor Vamos Orar Né Adriana Aí É Você Que Jesus Passa Pela Minha Casa É Necessário Faz Da Minha Casa Sã Maria É Necessário Faz Por Aqui Passa Pela Minha Casa Faz Da Minha Casa Sã Maria Senhor Como Tu Me Pedes Viver Sendo Tu Judeu Como Que Tu Me Falas Também Que Me Dás Água Viva Senhor Como Tu Me Pedes Viver Sendo Tu Judeu Como Tu Me Falas Também Que Me Dás Água Viva Eu Quero A Fonte Chega De Cântaro Eu Quero A Fonte Chega De Cântaro Eu Quero A Fonte Que É Jesus Porque Ele É A Fonte Dos Que Clamam Que Clamam Jesus Passa Pela Minha Casa É Necessário Faz Da Minha Casa Sã Maria É Necessário Passar Por Aqui Passa Pela Minha Casa Faz Da Minha Casa Sã Maria Senhor Como Tu Me Pedes De Viver Sendo Tu Um Judeu Como Que Tu Me Falas Também Que Me Dás Da Água Diva Para Nunca Mais Te Receio Seu Poço É Fundo Não Tens Como Tirar É Sã Pio Senhor Vem Pé Desta Água Nunca Mais Direi Que Vira Que Estar Eu Quero A Fonte Chega De Cantar Luz Eu Quero A Fonte Chega De Cantar Luz Eu Quero A Fonte Que É Jesus Porque Ele É A Fonte Dos Que Clamam Que Clamam Vá Por Aqui Eu Quero A Fonte Que 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 Chega De Cântaro Pastor Henrique Desse Deus É Fiel Você Cântaro Eu Quero A Fonte Que 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 A Fonte É Jesus Agora Deixa eu Dizer Aqui Pastor Henrique Porque Deus Mandeu Falar Das Bananas Gente Vocês Estão Pensando Que É Sério Olha Aqui As Bananas Que Eliano Lá Da Fazenda Mandou Olha Olha Henrique Olha Da Fazenda Do Pai Bananas Você Tá Vendo Que É Isso Aí Deus É Bom Lindo Maravilhoso Olha Porque Eu Mandei Você Falar Das Bananas Bananas Da Casa Do Pai Bananas Caju Acerola Tamarina Pitanga É Coco Menina Olha Esse É Deus Tá Vendo Henrique Pode Deixar Que O Leite Estão Puro Mas Se Quero Também A Gente Faz Quem Vai Faz Essa Bananas Sou Eu E Tem Uma Coisa Henrique Eu Vou Dizer Para Você O Sal Lá É Separado Ela Sabe Ela Agora Fez O Pai Da Artigela Ela Queria Terminar Boa Obra Passa Então Eu Prometo Que Eu Vou Me Redimível Essa Banda Sabe Esse Amor De Deus É Muito Feliz Eu Adoro Eu Já Comi Melancia Da Fazenda Diz Tem Que Plantar Melancia Tem Que Plantar Melancia Né Eu Quero Abandonar Da Passa Olha Henrique Tem Dois Cachos Lá Já Sai Um Vai Dar Tempo Henrique Se Chegar Eu Prometo Eu Separei Henrique Saber Senda Vai Saber Que É Sal Eu Quero Cuscuz É Irmã Eliana É Cuscuz É Fecha No Céu É Fecha E Vamos Orar Nós Estamos Num Relógio De Oração As Mulheres Da Pão Da Vila Eu creio Que O Brasil Que Ele Está Orando Por Essa Semana Para Que Deus Venha Nos Dar Direção Para Que Nós Venhamos Tirar As Vendas Dos Olhos Na mão De Papai Deus Que As Famílias Desperdidas O Maior Que É Pastor Olha Aí Já Estou Indo Venha Marieta Ô Glória Vamos embora Que o povo Estão Indo Estava Trezentos E Tanto Vamos embora Estão Ficar Só Aqui Eu Quero Aqui Mandar Um Beijo Bem Especial Para Minha Sobrinha Que Hoje Está Aniversariando E Pense Que Quando Ela Era Pequenininha Só Dormia Comigo Ela Sabe Do Meu Amor E O Que Eu Mais Desejo Ela É Mais Crenta Que A A A Ela Não Decretou Ainda Não Mas Eu Creio Que Ela Já É Crenta Ela É Crente 006 Ela É Mais Crenta E Muitos Crenta Então Que Deus Realize O Coração Que Deus Possa Te Guardar Iluminar Ela Ela Trabalha Numa Área De Saúde Aonde Você Chegar Seja Um Instrumento Através Da Sua Vida Para Exercer A Sua Canção E Faça Com Amor Que Deus Realize O Desejo Seu Coração Que Possa Multiplicar Mais E Mais E Mais Da Sua Vida Mesmo Seu Coração Que Te Ama E A Todas Aniversari Do Dia Hoje Se Criador Que É O Criador Amém Amém Oh Glória Festa Do Céu Jesus Já Escreve O Livro Davi Do Nome Da Tua Filha René Recebe Ela Segura Na Mão Dela Que O Senhor Possa Cada Dia Mais Fortalecer Destruir Pai Que Sinta Que O Senhor É O Nosso Criador Dono Todas As Coisas E Das Nossas Vidas Que Deus Abençoe Grandemente E Que Você Possa Segurar Na Mão Do Senhor Dizendo Eu Quero Pai Ser Tão Somente Controlada E Seguir O Caminho Que O Senhor Tem Para Minha Vida E Quero Mais Ainda Eu Quero Ser Um Instrumento Uma Ferramenta Tantal Uma Saudada Para Onde Eu Chegar Eu Falar Desse Amor De Ganhar Minha Família Para Honra E Glória Do Senhor Dizendo Eu E Minha Casa Vamos Servir Ao Nosso Deus Deus Abençoe Grandemente Eita Jesus Que Deus Possa Chegar Na Vida De Cada Um Só Pai Senhor Eu Tô 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 Adriana É Bom Demais Falar Do Amor De Vamos Orar Senhor Meu Deus E Meu Pai Nós Te Agradecemos Por Essa Tarde Maravilhosa Do Seu Amor Infinito Senhor O Teu Grande Amor Por Cada Um De Nós Vai Que O Senhor Desça Os Nossos Corações Poderosamente E Continue Fazendo Morada Mostrando A Direção A Seguir Pai Nós Agradecemos Por Cada Um Que Estiver Conosco Que Cada Um Que Vão Assistir Posteriormente Seja O Abençoado Tocado Por Essa Palavra Poderosa Que É O Teu Amor Pai Abençoa Cada Amor De Deus Que O Senhor Possa Visitar Multiplicar Cada Um Que Tenha Abençoado E Contribuído Com A Tua Obra Pai Nós Te Agradecemos Senhor Por Este Canal De Benção Que Vem De Ti Senhor Abre As Portas Continua Conosco Abençoando Guardando E Nos Livrando De Todo Mal E Abençoa Aqueles Que Aceitaram Nessa Tarde Abençoa Cada Um E Continua Senhor Segurando Na Mão E Mostrando O caminho A seguir E Firmando Na Tua Presença Te Agradecemos Em Nome De Jesus Agradecemos Por Tudo Que O Senhor Fez Nessa Tarde Pelas Maravilhas Pelo Louvor Pela Palavra Por Cada Amor Senhor Nós Te Agradecemos Por Tudo Que O Te Fez Até aqui E Continua Conosco E Abençoa O Teu Filho Onde Te Vem Do Amor Que O Senhor Escolheu Para Confiar Esta Obra Abençoa Todos Os Pastores Pastores Henrique E Todos Os Pastores Que Ministram A Tua Palavra Nesse Ministério Pai Cada Dia Mais Força E Cristo Mostrando A Cada Um Cada Membro Cada Um Que Diz Que É Família Pão Da Vida Senhor Visita Ele Permanece Com Ele Multiplicando Guardando Livrando De Todo Em Nome De Jesus Visita O Meu Lá Visita O Lá Da Missionaria Diano Visita O Lá Da Minha Mãe Visita Toda Nossa Parantela Que Eles Possam Sentir A Tua Presença E Se Eu Possa Pai Fazer Que Cada Do Povo Da Tua Nação Da Tua Cidade Senhor Que Eles Possam Reconhecer Pai Que Só O Senhor É A Solução Que Eles Peçam A Direção Pai Que O Senhor Tão Somente É O Grande Que O Senhor Está No Barco O Senhor Vai Fazer O Melhor Para Nossa Nação Em nome de Jesus Em nome de Jesus Am Amém Beijo Beijo Nosso Coração Céria Nós Cheios Cheios Do Amor De Deus E Por Cada Um E Se Deus Assim Permitir Nós Teremos Dessa Feira Eu Quero Aquele Encarecidamente Que Vocês Não Tem Vergonha Por Pate Vem Ficar Bota Estimul Mande O Calceta Que É Por Fonte Dos Que Clamam Para Edificar A Vida E Não Diga Que Eu Não Vivo Sem A Nem Mas Eu Não Vivo Sem O Meu Deus Porque Ele É O Meu Dono Fica Na Paz Amamos Vocês Ana Paula Jesus Também Mano Todas As Moderadoras Chavelinho Pastor Henrique Paula Meda Autor Ana Paula Está Todo Aí Viver Do Facebook Do Instagram Toda Plataforma Da Rai TV Pão Da Vida Que Deus Abençoe Grandemente Fica Na Paz Amo Embora Aleluia